Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Grande Debate. Vamos juntos ao vivo na TV pelo canal 577, no Prime Video, no Samsung TV Plus e também no YouTube, onde já somos mais de 4 milhões de inscritos. Se você ainda não se inscreveu, corre lá. O presidente Lula está neste momento reunido com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O encontro acontece no Palácio do Planalto. Logo mais, os dois devem fazer pronunciamento, ou um pronunciamento, ou não sei se separados, mas a imprensa. E a gente vai trazer aqui para você, é claro, tudo que for dito nesse pronunciamento. Aqui comigo, Zé Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Boa tarde, bom começo de semana aos dois. Vou começar pelo Zé Eduardo dessa vez. Você acha que é um acerto de Lula essa reaproximação com o Nicolás Maduro? Que efeito isso pode ter, Zé? Eu acho, primeiro, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu acho, obviamente, um acerto. O Brasil viveu, durante o período do governo anterior, uma situação de isolamento. E um isolamento internacional decorrente de uma série de posturas equivocadas. Políticas, claro. Primeiro, uma subserviência excessiva aos Estados Unidos da América, quando o Trump era presidente. Em segundo lugar, uma política externa direcionada por um filtro ideológico. Ou seja, aqueles que eu gosto, que são de direita, eu me entendo. Pouco importando se são autocratas ou não. Os que são de esquerda, eu me isolo. Terceiro, grosserias do mandatário maior da República, com aquelas, por exemplo, que desferiu em relação a Macron, da França, falando da sua esposa. E, finalmente, uma situação que decorre de uma ofensa clara do Brasil a valores mundialmente tutelados, como a questão do meio ambiente e como a questão dos indígenas. Ou seja, isto fez com que Jair Bolsonaro ficasse isolado. O Brasil, hoje, rompe com essa postura. Luiz Inácio da Silva, a exemplo dos seus governos anteriores, passa a manter uma situação respeito aos países, pouco importando o perfil ideológico que eles têm. E, claro, começa a avisar a construção de interesses regionais na sua política internacional. Venezuela faz parte da América do Sul. E, como outros países ocupados por governos de direita, ou de esquerda, ou de centro, tem que sentar junto com o Brasil para atuar na defesa de interesses comuns. Portanto, eu acho que a política internacional retoma o seu ponto. Nunca tinha passado por uma ideologização tão grande como aconteceu no governo Bolsonaro. Pode-se fazer reparos aqui, uma situação ou outra, do governo Lula, do governo Dilma, do governo Fernando Henrique. Mas nunca aconteceu o que havia acontecido com o Brasil chegando a uma posição de descrédito internacional absurdo. Então, claro, acho que isto é um acerto. A América do Sul, através dos seus fóruns, tem que se reunir. Tem que haver reuniões bilaterais e programas comuns têm que ser traçados por todos os governos, independentemente da dimensão ideológica que ostentam nos seus respectivos países. Muito bem, Caio Coppola, você acha que é um acerto do Lula essa reaproximação com Nicolás Maduro? E que efeito isso pode ter? Pergunta difícil, Lu. Será que Lula faz bem em receber, com honras de Estado, o ditador Nicolás Maduro? E, com o perdão do trocadilho, será que é razoável estender o tapete vermelho para o líder de um regime corrupto, autoritário e violento? Será que pega bem para o Brasil ter o seu presidente trocando afagos com um tirano que viola direitos humanos, que frauda eleições por voto eletrônico e que promove a miséria entre o seu povo? Para quem não sabe, a Venezuela tem a maior inflação do mundo, a capital mais violenta do planeta e quase 90% da população vive na pobreza. Manchete de O Globo, fevereiro de 2018. Peso médio dos venezuelanos cai 11 quilos em um ano por falta de alimentos. Em 2016, os venezuelanos já haviam perdido, em média, 8 quilos ao longo do ano. Mas aí de quem se atreveu a sair de casa para protestar, viu? Olha aqui. Veja, setembro de 2020. Missão da ONU vincula governo da Venezuela a crimes contra a humanidade. Grupo formado por especialistas afirma que o governo de Nicolás Maduro cometeu execuções arbitrárias e praticou uso sistemático de tortura. O jeito, então, era se organizar politicamente e concorrer às eleições. Mas isso é impossível na Venezuela. G1, agosto de 2017. Empresa responsável por contagem de votação na Venezuela denuncia a manipulação do governo. O governo anunciou a participação de, pelo menos, um milhão a mais de votantes no pleito. Então, se não tem comida, se não dá para protestar e não tem eleição limpa, o jeito é fugir de lá. Segundo aqui o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, há 5 milhões e 400 mil refugiados e migrantes venezuelanos ao redor do mundo. Só de solicitações de refúgio pendentes são 800 mil. É uma tragédia social criada pelo governo da Venezuela e é motivo de vergonha nacional ver o presidente da República, o senhor Lula da Silva, prestigiando tão desnecessariamente o ditador responsável por esses crimes contra a humanidade. Zé Eduardo. Eu acho curiosa a seletividade ideológica que, muitas vezes, a extrema-direita brasileira tem na definição de relações com outros países. Por exemplo, quando Jair Bolsonaro foi visitar Putin, que é tido mundialmente como autocrata, nada se falou. Se ele vai manter um contato com o Victor Orbán, que também é, inclusive, pelo Parlamento Europeu tido como autocrata, nada se fala. Por quê? Porque os regimes ditatoriais, autoritários, as autocracias de direita, essas merecem ter laços estreitados. Aliás, Jair Bolsonaro sempre defendeu a ditadura no Brasil. No entanto, quando você fala de regimes que muitos entendem que são autoritários à esquerda, independentemente de uma avaliação que se possa fazer, aí não. Aí tem que ser execrados, tem que ser colocados no limbo, coisas do gênero. Ou seja, não é assim que se faz política internacional. Política internacional visa interesses do ponto de vista da projeção econômica, também de direitos humanos, uma série de questões, em que eu vou tentar atrair países para o meu polo e não execrá-los. Eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que deve marcar uma diplomacia de alto nível. Seletividade ideológica, afastando aqueles que eu não gosto, me aproximando daqueles que eu gosto, pouco importando a dimensão autoritária de um e autoritária de outro, é o que é absolutamente equivocado. O Brasil é um país que tem que ter relação com todos os países do mundo, com a China, por exemplo, independentemente da crítica que se possa fazer ao regime lá, com Cuba, independentemente da crítica que se faça, com os Estados Unidos, com a França, com a Espanha, com todos os países. É assim que se faz relações internacionais, na busca e na construção da defesa dos interesses nacionais. É o que o governo Lula tem, obviamente, seguido. Uma pena que o governo anterior tenha feito exatamente isso que o Caio exalta, que é uma seletividade ideológica em que visita Putin, mas não recebia Nicolás Maduro. Caio? Bom, quem passa pano para a Rússia e a sua guerra ilegal contra a Ucrânia, certamente não sou eu. Quem tem dois pesos e duas medidas, certamente não sou eu. Até porque a gente sabe que o lulupetismo, ele se caracteriza nessa questão dessa guerra ilegal lá na Europa pela falsa equivalência, colocando Ucrânia e as lideranças ucranianas e russas em pé de igualdade. E sobre a visita do ex-presidente à Rússia, vamos lembrar que o Brasil tem uma questão de dependência de insumos com esse país. Por isso que eu disse, prestigiar desnecessariamente ditadores. Olha o que aconteceu aqui, as reuniões bilaterais marcadas. Quem foi o primeiro a receber? Com honras de Estado. É justamente esse ditador. Aqui, olha, Estadão, julho de 2019. Tropa de elite de Maduro matou 14 pessoas por dia em 2018, diz ONU. Quem está dizendo isso é o relatório da alta comissária para direitos humanos, Michelle Bachelet. Direitos humanos, esse assunto que você colocou, ampassando a sua resposta, muito mais focada no Bolsonaro do que no Lula. A Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, de esquerda, diz que grande parte das mortes em protesto foram cometidas por forças do governo ou milícias chavistas. Então, a Força de Ação Especial da Polícia Nacional Bolivariana, criada pelo presidente da Venezuela para, aspas, combater o crime e o terrorismo, foi responsável pela morte de quase 6 mil pessoas ano passado e outras 1.500 nesse ano. É um esquadrão de morte denunciado publicamente. Ainda assim, o presidente brasileiro, na hora de escolher um líder para ser recebido com pompa e prestígio, vai recorrer a quem? Justamente o Nicolás Maduro e justamente por questões ideológicas, como você mesmo denunciou. O Caio, a reunião com o Maduro prejudica as relações diplomáticas com outros países, na sua opinião? Ela prejudica a imagem do Brasil pelo prestígio que Lula dá a esse ditador, esse torturador, esse assassino, esse fraudador de eleições. Vamos chamar as coisas pelo que elas são? Ou alguém vai ter coragem de falar que as eleições na Venezuela foram hígidas? Olha isso aqui, falando sobre refugiados. O relatório da ONU. As pessoas continuam deixando a Venezuela para escapar da violência, da insegurança e das ameaças, assim como da falta de alimentos, remédios e serviços essenciais. Essa se tornou a maior crise de deslocamento do mundo. Você tem um país com 28 milhões de habitantes, com quase 6 milhões de pessoas espalhadas pelo planeta numa verdadeira diáspora, num êxodo de desespero. Eu já tive o prazer de visitar a capital Boa Vista, que por sinal vota em peso contra a esquerda. Por que será? Porque via Pacaraima, lá em Roraima, lá na fronteira com a Venezuela, essas pessoas vivenciam o dia a dia de gente chegando lá, centenas de milhares de famílias. Aqui no caso do Brasil, dezenas de milhares de famílias chegando só com a roupa do corpo, com criança de colo, passando 24 horas sem comer, 36 horas sem comer. É uma situação trágica o que esse regime fez. Quando a gente pega qualquer dado, qualquer dado formal sobre inflação, sobre economia, sobre disponibilidade de alimentos, você vê um governo essencialmente corrupto fazendo a sua população, passa fome. A inflação lá chegou a ser, pessoal, de 130 mil por cento ao ano. Eles estão comemorando agora que a inflação estabilizou em apenas 300 por cento ao ano. Você não tem mais divulgação de relatórios de violência. Eles pararam de divulgar porque era motivo de vergonha nacional. Então você tem esse líder sendo recebido com pompa pelo presidente brasileiro, que diz ser um grande defensor da democracia. Olha, você vai me desculpar, mas entre estar alinhado com os Estados Unidos ou estar alinhado com o Venezuela, com um líder que promove esse tipo de atuação, reclamar de retórica do ex-presidente passando pano para uma pessoa que efetivamente tortura pessoas, efetivamente matou opositores políticos em processo, um líder que efetivamente palperizou a economia. Vejam aí o ritmo de exportação de barris de petróleo da Venezuela. É um país riquíssimo que a esquerda conseguiu destruir naquela máxima de que o Estado socialista ele realmente reparte de forma igual a pobreza e a miséria. Zé Eduardo, a reunião com o Maduro prejudica as relações diplomáticas com outros países, na sua opinião? Claro que não, ao contrário. Essa visão que o Caio expressa, ela me assusta num aspecto. Imagine, por exemplo, Caio, se você é parlamentar. Você não vai dialogar com parlamentares que não são do teu campo, que você acha que são corruptos, que você acha uma série de coisas? Vai, porque a vida parlamentar exige isso. Ou seja, a vida parlamentar exige que você se relacione com os eleitos, com aqueles que foram reconhecidos pelo povo e que lá estão. Ou que você concorda ou não discorda, esse é o resultado. Você pode dizer, ah, aquele parlamentar roubou a sua eleição, mas ele estará ao seu lado e você vai ter que dialogar com ele, muitas vezes até votar com ele. Assim é a vida política também no plano das nações. Eu não posso, como ministro das relações exteriores de um país, e se você o for, tenho certeza que não agirá assim, selecionar com quem eu me relaciono. Você vai se relacionar com o mundo. Eu não posso fazer um filtro ideológico, dizer, não, esta pessoa é um autocrata de direita, então eu vou visitar o Putin. Não, este aqui é de esquerda, eu não vou visitar. Eu, por exemplo, discordo muita coisa do governo da Venezuela. Mas, evidentemente, o Brasil tem que manter relações com a Venezuela, inclusive na perspectiva de não só assegurar a autonomia venezuelana frente a outros países, mas como também fazer com que ele venha para o campo da defesa dos direitos humanos. Esse é um papel da verdadeira diplomacia, é trazer os desgarrados para junto de si, protegendo-os contra ações daqueles que fazem filtros ideológicos, como muitas vezes o governo Trump fez em relação à própria Venezuela e outros países do mundo. Ou seja, situações dessa natureza exigem habilidade, senso de Estado. E o senso de Estado passa, efetivamente, por você ter as suas bandeiras, tentar fortalecer o seu campo político ideológico, ao mesmo tempo que você mantém relações com todos os países. O que o Brasil faz hoje, dialogando com o Putin, não é passar o pano. Quem passou o pano foi Jair Bolsonaro, porque lá você desculpa. Ah, foi cuidado de interesses econômicos. Mas aqui você não desculpa quando se discute interesses econômicos do Brasil com a Venezuela. Quem age dois pesos, duas medidas? Ah, o Brasil não tem interesses econômicos com a Venezuela, Caio. Claro que tem. Geopolíticos, estratégicos, econômicos. Não despreze assim a Venezuela. Ou seja, da mesma forma que eu não vou desprezar a Rússia, justamente porque tem lá Putin, que é uma pessoa que não me agrada pelo método autocrático. Como não vou desprezar a Hungria, porque não me agrada minimamente o Orbán. Não é porque eles são de extrema direita que eu vou defendê-los. Ou seja, esse tipo de triagem ideológica das relações institucionais fez com que o Brasil ficasse onde ficou. O que o Bolsonaro fez com a China, por exemplo, porque lá tem o Partido Comunista. Simplesmente verdadeiras barbaridades, quando a China é um dos grandes parceiros econômicos do Brasil. Eu posso até discordar do regime chinês, mas eu não vou manter relações com essa potência. Isso é errado. Isso é equivocado. Isso, do ponto de vista da política internacional, é poeril. Me desculpe dizer, Caio. Essa seletividade ideológica, este ódio traduzido nas ações políticas, ele é muito bom para uma base eleitoral eleger pessoas. Mas, do ponto de vista das ações internacionais, é um desastre. O que Bolsonaro fez com o Brasil foi um desastre. Ele ia às reuniões e, por isso, ele ficava isolado e ninguém dialogava com ele. Por que, Caio? Por causa disto. Pela falta de postura de Estado. Pela falta de relações diplomáticas não seletivas do ponto de vista teológico. Pelo fato do Brasil não responder pelos danos que aqui fez. O Lula está fazendo o oposto. Ou seja, o Lula age como um chefe de Estado, não como chefe de partido político ideológico. Porque eu, como partido político ideológico, posso dizer, não, eu não dialogo com aquele partido, eu não faço isso, eu não faço aquilo, com aquele eu não sinto. Agora, como chefe de Estado, eu tenho que pensar no país e nas populações do país. E se eu puder trazer alguém como Nicolás Maduro para um campo mais próximo dos direitos humanos, como várias vezes eu vi iniciativas do Brasil durante o governo Dilma, dialogando com ele sobre esses aspectos, por que não? Ou seja, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ser contra aqueles que atacam o princípio da autodeterminação dos povos. Mas eu tenho que ser a favor das relações plurais com China, com Venezuela, com Urbana, com Rússia, na defesa da paz e do desenvolvimento internacional. Tá bom, Zé. Vamos lá. Autodeterminação dos povos, segundo a Wikipédia. A autodeterminação dos povos é o princípio que garante a todo povo de um país o direito de se autogovernar, realizar escolhas sem intervenção externa, exercendo soberanamente o direito de determinar o próprio estatuto político. Como é possível falar em autodeterminação dos povos na Venezuela? Quando você tem uma manchete como essa, o Globo, outubro de 2017, organização dos Estados americanos denuncia fraude em eleições venezuelanas, resultado ilegítimo. Chavismo elegeu 18 governadores. Ou seja, trata-se de uma ditadura na qual o povo, quando se manifesta, é morto nas ruas, Zé. O filtro aqui não é ideológico. Não é ideológico. O filtro aqui é moral, é de ética, é de direitos humanos. Você me pergunta. Pergunta. Eu só pergunto. E a Hungria, não é? Na verdade. Por que você não fala da Hungria no mesmo tom? Porque a pergunta não é sobre a Hungria. Mas eu estou te fazendo agora. É a Hungria. Você enquadra a Hungria na mesma situação? E eu não conheço a situação da Hungria nesse nível de detalhamento. Mas se eu estudar a situação da Hungria e ficar claro que assim como a polícia chavista tem um esquadrão da morte, você pode ter certeza que eu vou repudiá-lo aqui. Agora, o que eu não ouço é você repudiar as ações venezuelanas. Acabei de repudiar agora. Eu tenho críticas à Venezuela. Acabei de dizer que eu tenho críticas. Admita que é um ditador, que é um torturador e que é um assassino. Admita que em rede nacional, ué, são os relatórios da ONU, Zé. Eu não vou admitir o que você quer. Eu admito o que eu acho. Ah, tudo bem. É o que você acha. Mas o que você acha não condiz com os fatos, Zé. Os teus fatos, não com os meus. Os fatos da Organização dos Estados Americanos. Os fatos da ONU. Ah, Organização dos Estados Americanos. Os fatos da oposição venezuelana. Os fatos de 5 milhões de pessoas. Ah, da oposição venezuelana. Os 5 milhões de pessoas que abandonaram a sua pátria com roupa do corpo. E foram se exilar. Os 800 mil pedidos de refúgio. Essa é a tua versão. Você vai negar a violência. A minha versão. Eu não estou negando a violência. Eu estou negando a parcialidade. Xingue-os do que você acusa e os que você faz. O meu filtro é do Direitos Humanos. Eu só li aqui notícias. Notícias. Fatos. Aqui na CNN, a gente começa com os fatos. A partir daí, a gente constrói opiniões. Por que você acha que o Brasil deve manter relações com a China? Com certeza, porque é um parceiro comercial relevante. E Rússia, não? Pô, a gente dependia dos fertilizantes deles, Zé. Depende do comércio, não dos valores. Não, não é isso. Então, se é relevante, mantém. Você só pesa. Percebe? Você está querendo comparar a relação econômica do Brasil com a Rússia do Brasil. Não, econômica não. Com a Venezuela. É política. A gente não depende da Venezuela. A gente depende do fertilizante russo. Sem dúvida nenhuma. E outra coisa. Eu sou dependente ou eu sou subserviente? Não, mas são coisas distintas. Agora, você falar, Zé. Você está interrompendo agora. Eu já fui muito gentil com os seus apóstolos. Não, eu fiz pergunta, né? Se eu podia fazer pergunta, você aceitou. Mas peço desculpa. E depois... Não, tudo bem. Agora é o seguinte. Primeiro, algumas coisas. Se a política externa do Brasil tivesse sido o desastre que você coloca aqui para a nossa audiência, como explicar o recorde na balança comercial brasileira? Recorde de volume de exportação. Recorde de valor de saldo líquido positivo. Teve ano de mais de 60 bilhões de dólares de recorde. aumento nas exportações para a China? Então, quem demoniza a política externa do governo passado não é, certamente, o Partido Comunista Chinês e o governo da China. É a oposição brasileira. E é legítimo. Você está fazendo. Agora, eu não vou discutir violação de direitos humanos na Venezuela, Zé. Isso é um dado da realidade. A realidade se impõe. Morreram centenas de pessoas. A gente aqui está falando matéria da imprensa. Imprensa tradicional, gente séria. Falando em 18 mortes por dia. Eu não vou debater isso. Isso não está sob debate. A gente está falando de um ditador, num regime assassino, que frauda eleições e que pauperizou a sua população. Você tinha, em 2014, só 5 entre 10 pessoas na Venezuela vivendo em pobreza. Agora, você tem 9 em 10. Esses são os fatos. Sabe? Isso a gente não vai discutir. Agora, tudo bem. Olha, poderíamos ter relações mais próximas e tal. Sabe, vamos falar. Quem recebeu o Nicolás Maduro, você sabe? Além do Lula, esse bastião da democracia. Só os países do OPEP. Irã é uma democracia? Kuwait é uma democracia? Argélia é uma democracia? Turquia é uma democracia? Esses são os países que receberam o Nicolás Maduro. E agora a gente tem o nosso presidente da república. Ele não está dialogando com o Nicolás Maduro. Ele está pagando pau. Ele está passando pano. Ele está lá como um vassalo ideológico, legitimando esse monstro. Nicolás Maduro é um monstro. Não segundo a minha opinião. Segundo os fatos relatados pela ONU. Relatados pela Michelle Bachelet. Pode, lógico. Eu acho engraçado quando você fala, isso não está em debate. Está em debate para você. O debate não é você que define as regras do jogo, nem o objeto. Eu posso debater o que eu quiser. Pode, mesmo. Está certo? Então, por favor. Isso não está em debate, isso não se discute. Claro que se discute. Eu não sou dogmático. Eu vou discutir tudo. Acho, sim, como eu disse, que existem problemas sérios na Venezuela. Não tenho a menor dúvida como isso. Como eu também acho que existem seríssimos na Hungria. Basta você ler os jornais, Caio. Como eu acho que existem na Rússia. Basta você ler os jornais. Inclusive suspeitas que se levantam em relação a opositores políticos de Putin. Isso não quer dizer que eu tenha que fazer uma seletividade ideológica ou econômica. Ou seja, eu não vou dar atenção às relações internacionais com a China porque ela é importante parceiro. Eu vou dar atenção à China porque ela é um país que deve ser objeto de diálogo e porque é um interessante parceiro. Ou seja, eu não faço restrições ideológicas. Mas um país não pode fazer isso. E mais, se Jair Bolsonaro não tivesse agido como agiu, o que não teria sido de desenvolvimento e de parcerias que nós poderíamos ter tido muito mais do que se chegou. Ou seja, infelizmente, Caio, essa ideia de projetar o ódio contra adversários políticos, especialmente na arena internacional, ela é desastrosa. Ou será que os países do mundo se orientam por isso? Não se orientam por isso, Caio. Mesmo durante a Guerra Fria, havia situações de entendimento, de colocações e afirmações entre partes opostas. Ou seja, esse ódio ideológico em que eu falo esse assassino, esse não sei o quê. E poupo outros que são acusados também de assassinato, Caio. Ou será que você não ouviu desses autocratas de extrema-direita acusações de assassinato? Será que você não ouviu isso? Será que você não leu isso? Em relatório da ONU? Você deve ter lido. Agora sou eu. Você não leu. Ah, eu não posso te apartar. Em relatório da ONU, sim, senhor. Eu não posso te apartar. Eu perguntei se eu podia. Vamos ver. Centenas de mortes. Você pergunta para mim. Oito mortes por dia. Você pergunta para mim se você quer apartear? Eu respondo. Pode. Mas já que você não perguntou, então falo eu. Dentro desta linha, você não viu nenhum relatório da ONU em relação à Rússia? Não viu, Caio? Em relação às situações lá de envenenamento, não viu, Caio? Eu condeno a Rússia, Zé. Eu quero um pouquinho só. Mas, Caio, quando Jair Bolsonaro vai à Rússia, você diz que sim. O Lula não condena a Rússia e faz uma política pela paz. Ou seja, a política pela paz não significa uma condenação. Aliás, o que eu estou dizendo desde o início, relações internacionais não se fazem por condenações a priori de valores ideológicos. É exatamente a tese que eu estou defendendo. Ou seja, Lula tem que manter relações, sim, com o Putin. Lula tem que manter relações com a China, tem que manter com o Orbán e tem que manter também com o Nicolás Maduro. Precisa abraçar ele e receber com o chefe de Estado, Zé? Por favor. Você perguntou? Eu perguntei. A primeira vez. E depois está liberado o debate. Se você me perguntar, eu libero o debate e a gente continua. Está certo? O que eu estou observando a você, Caio, é que receber um chefe de Estado, sabe como é que você recebe um chefe de Estado? Com pompas de chefe de Estado. Eu não recebo um chefe de Estado desmarcando compromissos e indo para o barbeiro cortar o cabelo como foi feito com o primeiro-ministro de Portugal. Chefe de Estado, não importa se de direita, de esquerda, de centro, de lado, de frente ou de costas, tem que ser recebido como chefe de Estado, porque ele representa um país, representa uma nação, representa um povo. Um povo que deve ser tratado com o maior respeito por nós. mesmo que eu discorde daquele governante. Então, esta premissa é um ponto de partida, aliás, de boa etiqueta, de elegância. Eu não xingo as esposas de presidentes que eu não gosto. Eu não posso fazer isso como chefe de Estado. Eu não posso fazer grosserias contra aqueles que eu não gosto, Caio. Eu trato todos com pompas, circunstâncias e referência. Assim se faz na política interna, inclusive. Não é porque eu não gosto de um parlamentar, e eu fui parlamentar há muito tempo, quem sabe um dia você o será. Você não vai tratar cuspindo na cara de uma pessoa que você não gosta. Você vai dialogar com ela, porque o parlamento exige isso, porque as relações de Estado exigem isso, porque as relações entre pessoas adultas e que não cultivam o ódio exigem isso. Portanto, Lula fez muito bem de receber Nicolás Maduro com pompa e circunstâncias de chefe de Estado, como fará com qualquer outro chefe de Estado que venha à Brasília. É assim a regra do jogo internacional e do jogo diplomático. O ódio, a intolerância projetada nesta linha é péssima. Atende ao público interno, é verdade. Mas não para o êxito e o sucesso de um país na sua projeção mundial. Caio Coppola vai ser parlamentar um dia, Caio Coppola? Não passa pela minha cabeça. Olha, eu vou pegar essa aqui, essa manchete. O Zé fez esse convite, né? Olha, vindo do Zé é um elogio. Olha, já estou mandando vir um chazinho de camomila para os dois. Enquanto isso, a gente vai ver o que está acontecendo lá em Brasília e volta para o segundo tema do debate, tá? O presidente Lula está neste momento reunido com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como a gente disse, é o tema desse debate quente aqui. O encontro acontece no Palácio do Planalto. Logo mais, os dois devem fazer pronunciamentos à imprensa. Pedro Nogueira tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Pedro. Boa tarde para você. Oi, Lu. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Lu, a informação de momento que a gente tem é que o presidente Lula e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, estão reunidos na segunda etapa da agenda de hoje, que é uma reunião ampliada. Eles começaram amanhã com uma reunião um pouco mais reservada, apenas Lula, Maduro, assistentes diretos. E também agora eles estão nessa segunda etapa, que é uma reunião que inclui ministros de Estado que vieram na comitiva de Maduro e também ministros de Estado brasileiros. A gente pode citar aqui o ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, Fernando Haddad, da Fazenda, também ministros de várias outras áreas. São, em total, sete ministros. O que a gente pode destacar dessa lista de presença, Lu? Tem temas ali que estão sendo tratados que a gente pode apurar aqui justamente por esses ministros, como os temas de agropecuária, ciência e tecnologia, energia e petróleo e também meio ambiente, porque estão na sala Marina Silva, a ministra brasileira de mudança do clima e meio ambiente, e também Rosué Lorca Verra, que é o ministro do ecossocialismo. Essa é uma das pautas que está ali nesta reunião também. Depois dessa etapa, eles vão assinar uns acordos, um momento de assinatura de atos, e em seguida seguem para um almoço no Itamaraty. A gente lembra, então, que essa é a primeira vez que Maduro vem ao Brasil desde 2015. Ele esteve aqui para a posse da presidente Dilma Rousseff no seu segundo mandato. E nesse meio do caminho, a partir de 2019, Maduro ficou impedido de entrar em território brasileiro. Era uma determinação do então presidente Jair Bolsonaro como parte de uma ruptura diplomática com os venezuelanos. O então presidente Bolsonaro também retirou os diplomatas brasileiros da embaixada na Venezuela. Então, isso culminou em 2019 com a proibição da entrada de Maduro, mas essa medida foi retirada em 2022, a partir do fim do ano passado, poucos dias antes do início do governo Lula, Maduro foi autorizado novamente, então, a viajar pelo Brasil. Então, só para encerrar, lembrando que ele fez uma entrada aqui agora há pouco, perto das 10h30 da manhã, a gente acompanhou ao vivo aqui na CNN Brasil, recebido com todas as honras de chefe de Estado, todo o protocolo que é dado aos presidentes que chegam ao Palácio do Planalto em viagem oficial. Foi isso que aconteceu hoje cedo e amanhã continua, então, a agenda com outros 10 presidentes latino-americanos, uma série de nomes muito conhecidos, o presidente argentino Alberto Fernandes e também o colombiano Gustavo Petro, entre outras autoridades aqui do continente. Lu? Muito obrigada, Pedro. Eu sigo agora com Caio Coppola e com Zé Eduardo Cardoso para mais um tema hoje, que é o seguinte, mais de um mês após ter a urgência aprovada, o projeto de lei das fake news está parado na Câmara dos Deputados. No início do mês, o texto acabou sendo retirado de pauta por falta de acordo. Agora, a proposta deve ser fatiada, pode ser fatiada. O principal entrave continua sendo a eventual criação de uma entidade que regule plataformas de internet. Os oposicionistas alegaram potencial de censura e interferência do governo. Como você já ouviu falar disso, né? E uma possibilidade é que seja criado um conselho de políticas digitais com a participação de vários órgãos. Segundo a apuração da CNN, em princípio, isso poderia aglutinar mais apoio por ser multissetorial. Mas uma outra possibilidade é que esse papel regulador fique com a Agência Nacional de Telecomunicações. Contudo, há questionamentos se a Anatel teria capacidade técnica e de pessoal para assumir tal responsabilidade. A CNN, o relator, o deputado Orlando Silva, diz que analisa as opções. Ele tem conversado com líderes partidários, colegas e entidades na tentativa de destravar o projeto. Vou começar com o Caio Coppola. Fatiar o projeto de lei das fake news facilita a aprovação, Caio? Sempre, né, Lu? Quando você tem pontos polêmicos num projeto, você geralmente desmembra ele para tentar aprovar aquilo que realmente interessa ao sistema ou à maioria que eventualmente foi formada. Eu queria só chamar a atenção, né, o projeto, ele estabelece bloqueio preventivo, né, de conteúdos. Ele terceiriza o dever de polícia para entidades privadas, para as empresas de tecnologia, que ficariam responsáveis por essa censura prévia a determinados conteúdos, inclusive, censura executada por algoritmo e aqui a gente não está falando daqueles crimes óbvios, né, então, de pedofilia, de incitação ao ódio, de cyberterrorismo, esse tipo de coisa, não. Mas ele também cria apenas de ostracismo digital, que é você excluir a pessoa, né, da praça online, vamos dizer assim, que é altamente controverso do ponto de vista, né, de direitos e garantias fundamentais. E ele traz aí para a Seara do Direito Penal aquelas sanções de mordaça nesse ambiente online, né, daí todas as ressalvas a esse projeto em relação à liberdade de expressão e uma crítica muito interessante. Quando a gente está analisando o texto do anteprojeto, né, uma versão até anterior foi feita esse levantamento, a palavra desinformação, que é muito associada à questão das fake news, né, que é a divulgação deliberada de notícias fraudulentas com o intuito de manipular a opinião pública, a palavra desinformação aparece quatro vezes, a palavra publicidade aparece 36 vezes. Ela cria uma nova forma de monetização para conteúdos jornalísticos, né, ela prestigia bastante os antigos outlets de mídia, né, a mídia tradicional, a mídia impressa, esse tipo de coisa. E esse projeto, ele também cria uma assimetria de tratamento jurídico. Por quê? Porque ele penaliza, ele responsabiliza as big techs, né, as empresas, as plataformas de tecnologia, pelo conteúdo veiculado. Mas, em relação à mídia tradicional, a gente está falando de emissoras de TV, emissoras de rádio, né, e veículos impressos em geral, não existe essa responsabilidade. Então, há uma série de problemas, né, desse projeto, inclusive uma eventual criação de uma entidade fiscalizadora, né, há uma série de problemas que, obviamente, você desmembrando, você facilita a aprovação porque você tira aspectos mais polêmicos. Zé, fatiar o projeto de lei das fake news facilita a aprovação? É provável que sim, né, nesse ponto, concordo com o Caio. Não é o ideal do ponto de vista técnico-jurídico, porque, com todo, você consegue ir cada vez mais lapidando, acertando no debate legislativo. Quando você fatia, você pode ter situações que se perdem, você pode ter situações incongruentes e nem sempre é uma técnica recomendável. Porém, a política, ela exige a arte do possível. Eu me recordo que, quando nós estávamos, Luciana, aprovando o marco civil da internet, havia uma parte do marco civil, que era a parte de audiovisuais, que estava juntando muitas forças políticas contra o projeto. Então, nós deixamos isso para um projeto à parte e aí o projeto foi aprovado. O fatiamento tem essa vantagem. Quando você tem vários setores que se unem contra um projeto, justificadamente ou injustificadamente, a melhor forma de discutir é pontuar as discussões, separando-as, para que um bloco oposicionista ao projeto não se coloque. Então, essa estratégia de fatiamento, ela pode ser muito bem posta do ponto de vista da viabilização do projeto. Só temo que esse fatiamento seja feito de uma forma em que não se perca a sistematicidade, a organicidade, a lógica do projeto, que me parece indispensável hoje para a própria defesa da democracia do país diante daquilo que nós estamos efetivamente vivendo. Um ponto que você ressaltou e eu acho importante é essa questão da entidade que foi tirada do projeto, entidade que deve fiscalizar esta situação. Eu acho ruim não ter uma entidade. Eu defendo não uma entidade, não uma agência reguladora, mas uma entidade aberta à sociedade, com a participação plural da sociedade, que possa fazer esse trabalho. Eu acho isso perfeitamente possível de ser concebido. Agora, claro, vai depender da temperatura política e da disposição de ânimo do Congresso Nacional. Talvez o fatiamento seja um ganho. Eu só espero que seja um fatiamento que em nenhum momento crie latas, uma lanternagem, vamos chamar assim, indevida para o mesmo veículo. Porque isso acontece. Quando você tem um veículo que vai rodar e faz a lanternagem com peças de um, a lanternagem com peças de outro, etc., nem sempre o funcionamento da máquina fica bom. Mas a política é a arte do possível. Se for necessário o fatiamento, que se faça. Muito bem, Zé, continuo com você. Na semana passada foram instaladas várias comissões, a gente falou sobre isso. As principais são a dos atos do dia 8 de janeiro, a do MST. Essas CPIs, você acha, diminuíram a força do PL, das fake news no Congresso? Eu não sei se diminuiu a força, mas é que, na verdade, é o seguinte, as atenções se diversificaram. No primeiro momento, esse projeto de lei ganhava toda a atenção midiática, toda a atenção da opinião pública, inclusive com situações que eram afirmadas, que não estavam afirmadas no texto. Situações que eram polemizadas, a meu ver, corretamente polemizadas, defendendo o texto, mas por pessoas que não concordavam com ele. Na medida em que eu diversifico os polos de ação política e eu tenho uma concomitância desses polos, é claro que a atenção a este projeto não ficará tão adensada. Isto, evidentemente, faz com que a discussão perca um pouco. Eu acho que este é um dos grandes problemas quando eu tenho uma simultaneidade de comissões parlamentares de inquérito, que muitas vezes são convocadas não para investigar, mas para apresentar aversões políticas, para tentar desqualificar adversários, dentro de uma situação que realmente me parece não ser a melhor. Ou seja, se nós tivermos várias CPIs com esse perfil, de CPIs que não querem investigar, mas que querem alcançar o estrelato político para seus atores e apresentar aversões sem investigar corretamente, eu vou tirar o foco dos temas que são importantes e que são discutidos pelo plenário dos legislativos. Quando eu falo dos legislativos, eu falo Câmara dos Deputados e Senado Federal. O Caio, essas CPIs diminuíram a força do PLDs Fake News no Congresso? Ele perdeu força sozinho, Lu. Nesse sentido, eu vou concordar com o Zé. Eu acho que, talvez em termos de atenção, mas a verdade é que foi um grande movimento da sociedade civil organizada com a participação também das plataformas online, de conscientização das implicações, das graves implicações desse projeto de lei em relação a direitos e garantias fundamentais, a liberdade de civis básicas, falando aqui da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, de todas as restrições, mais do que bem-vindas, que a Constituição brasileira faz a censura prévia de conteúdo. Imagina você impedir uma pessoa de falar esse tipo de lei de mordaça que está sendo discutida no Congresso Nacional. Sinceramente, eu acho que esse projeto envergonha o Parlamento, mas ele vai na esteira. Isso, de fato, a gente tem que reconhecer do governo eleito. Até uma matéria aqui da CNN. Olha que interessante o link com o tema anterior de Venezuela, Lu. CNN, maio de 2022, interesse de Lula em regular mídia levanta temor de controle e censura. Para especialistas ouvidos pela CNN, propostas que abrem brecha para interferir em conteúdo, e é disso que o PL das fake news trata, tem caráter inconstitucional. E de onde vem essa motivação do Lula ou do Partido dos Trabalhadores? Olha só, quando ele fala em regular mídia, aspas para o nosso atual presidente, eu vi como a imprensa destruía o Chaves, ditador venezuelano, antecessor do atual ditador Nicolás Maduro. Aqui eu vi o que foi feito comigo, ou seja, as críticas sobre a participação dele nos esquemas e nos escândalos do governo petista. Nós vamos ter um compromisso público de que vamos fazer um novo marco regulatório dos meios de comunicação. É preciso que se tenha uma regulação para separar o joio do trigo. Daí o medo em relação a esse projeto. Por quê? Porque você está literalmente controlando o conteúdo. E aqui, só para trazer um elemento que provavelmente é do interesse do meu debatedor, que é o direito comparado, a Suprema Corte americana acabou de examinar esse tema e tomar uma decisão isentando de responsabilidade as plataformas pelo conteúdo publicado. Isso tem que ser visto a posteriori, não como forma de censura prévia, pelo menos não nos casos em que não for óbvio o aspecto criminoso da mensagem. Então, a gente sempre faz essa restrição. Agora, ficar com assuntos proibidos, palavras proibidas, eu acho que a legislação brasileira já tem os mecanismos para que as pessoas que se sintam ofendidas busquem reparação. E a gente não pode sair cerceando a liberdade das pessoas, muito menos quando isso é interesse do governo de turno. Zé, só um minuto, eu vou te dar 30 segundos para você fazer a sua réplica aí. E é só avisar aqui o nosso telespectador que está vendo aí aparecer uma imagem ao vivo de Brasília, essa sala que está preparada e super movimentada, porque a gente disse, foi o tema do primeiro debate aqui no Grande Debate, que o presidente Lula está reunido com o líder venezuelano Nicolás Maduro e a qualquer momento os dois podem falar. Isso é mais um indício de que vão falar mesmo e está muito próximo diante dessa movimentação que você acompanha ao vivo e você vai acompanhar, é claro, esse pronunciamento também aqui. Vou dar 30 segundos para cada um, a gente faz um rápido intervalo enquanto o Lula e o Maduro não chegam e na volta a gente volta com eles. Vai, Zé. Duas observações importantes. Primeiro, já que nós vamos falar de direito comparado, vamos olhar a legislação europeia que trata desse assunto, Caio. Ela vai exatamente na linha, às vezes até mais aguda do que essa que está sendo discutida no Congresso Nacional. Segundo lugar, não se fala de impedir uma pessoa falar, mas se fala de impedir uma pessoa de divulgar falas que sejam crime, ou seja, está-se proibindo crime e proibir crime faz bem para qualquer sociedade. Falas que incentivam ou sejam em si práticas delituosas não podem ser aceitas numa democracia. Não pode tudo numa democracia sobre a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como qualquer direito, tem limites. E o limite é não divulgar falas que efetivamente sejam em si delituosas ou incentivem a prática de crime, dentre as quais a desestabilização do Estado Democrático de Direito. Vamos lá, Caio. Bom, só falando sobre os crimes ao qual o Zé Eduardo se referiu, o poder de polícia das plataformas, em outras palavras, a censura prévia, ela exigiria que os provedores atuassem preventivamente em face de conteúdos potencialmente legais, não necessariamente criminosos. Isso de forma diligente e em prazo hábil. Aí, as plataformas, obviamente, elas, por excesso de cautela, restringiriam o debate público. Então, por exemplo, no próprio texto do projeto, existe um incentivo à restrição... Caio, eu posso te interromper um segundinho? Não, sem problema. Porque você vê aí já ao lado, eu falei que a gente ia para o intervalo, tudo mentira, tá? Esquece tudo. Você está vendo aí que o presidente Lula já se posicionou, o líder venezuelano, o Nicolás Maduro, também já se posicionou ali. Então, a qualquer momento, nós vamos ouvir aqui o pronunciamento dos dois. Temos aqui Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso, os dois falando espanhol. É mentira, né? A gente vai ver aqui como é que a gente vai fazer essa transmissão, obviamente. Ainda estão os dois aqui na bancada que fizeram um debate super quente sobre isso. Caio, enquanto isso, acho que... Bom, acho que quando o presidente falar, eu vou te interromper. Enquanto isso, você pode concluir esse raciocínio. Eu vou ter que limpar meu óculos. Bom, é isso, Caio. Vamos lá, Lula agora. Um pouco sujo aqui. Eu vou passar água. Bem, enquanto isso, eu vou falando sem óculos. Primeiro, eu queria dizer aos meus amigos do Brasil, à imprensa brasileira, alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Depois de oito anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que passam em fronteira com o Brasil. E a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas, por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou oito anos sem vir ao Brasil. O Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela. E nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica. e de ódio comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil, porque o comércio extraordinário é aquele que tem mais ou menos funcionado como se fosse uma via de duas mãos. A gente vende, a gente compra. Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente, importando a gasolina da Venezuela, o petróleo da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio, que era muito, era muito superavitário para o Brasil e pouco para a Venezuela e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentirem satisfeitos e realizados com o seu comércio. Então, eu quero te dizer que é um prazer te receber aqui outra vez. É difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho do qual compartilhamos extensa fronteira de 2.200 quilômetros. Não é pouca fronteira, possivelmente essa fronteira é mais extensa do que qualquer país europeu tenha com outro país. E eu penso, companheiro Maduro, que esse novo tempo que nós estamos marcando agora não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. Eu briguei muito com companheiros sociais democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela tendo sido eleito pelo povo e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Eu lembro que uma vez eu discuti com uma pessoa sobre as reservas de ouro da Venezuela. eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de 31 toneladas de ouro em Londres e que essa reserva de ouro, ao invés de ser colocada sob a guarda do governo da Venezuela foi colocada sob a guarda do Guaidó. Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros europeus eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da república porque eles não gostavam do presidente eleito. e o preconceito continua ainda você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela havia discursos e mais discursos que os adversários diziam não, porque se Lula ganhar as eleições o Brasil vai virar uma Venezuela se Lula ganhar as eleições o Brasil vai virar uma Argentina se Lula ganhar as eleições o Brasil vai virar uma Cuba quando na verdade o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo a gente queria que o Brasil fosse o Brasil melhor porque nós já fizemos uma vez o Brasil ser melhor ser mais democrático ser mais rico ter mais distribuição de renda ter mais educação e ter mais saúde isso nós já fizemos uma vez e nós voltamos para fazer e eu sei a quantidade de políticas sociais que foram feitas desde o começo do Chaves a partir de 2002 a partir de 2000 quando ele ganhou as eleições portanto essa relação Maduro essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena é plena nós sabemos da dificuldade que nós temos nós sabemos da quantidade de empresas que já estão na Venezuela e querem votar para a Venezuela nós sabemos da dívida da Venezuela sabe e nós sabemos que tudo isso faz parte e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a nossa integração seja plena é isso que eu desejo e é isso que eu espero que você contribua conosco para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial ela tem que ser comercial ela pode ter uma relação política ela pode ser cultural ela pode ser econômica ela pode ser feita de ciência e tecnologia ela pode ser feita entre as nossas juventudes construindo parceria entre as nossas universidades portanto ela pode ser feita inclusive com as nossas forças armadas trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combate o narcotráfico em toda a nossa fronteira nós já tínhamos criado uma vez o Secretaria de Defesa da América do Sul nós já tínhamos criado uma vez e é possível criar outra vez por isso Maduro seja bem vindo ao meu país agora fale com a imprensa livre desse nosso país e do seu país também Bom, querido presidente Lula primeira dama ministros ministras sou intérprete companheiros de la delegação venezolana vice-presidente executiva de Venezuela primeira dama de Venezuela e a toda a prensa em primeiro lugar quero agradecer todas as atenções fraternas e solidárias a nossa delegação fraterna e solidária que nossa delegação tem recebido do Brasil e pela preparação desse encontro bilateral tivemos uma boa, proveitosa e longa conversa com o presidente Lula com toda a sua equipe fizemos uma revisão de tudo o que diz respeito a essa época de ouro das nossas relações onde o Brasil e a Venezuela se encontravam cara a cara e se encontravam a partir de uma vontade comum vontade de construir uma América do Sul em paz com prosperidade com igualdade e como isso foi estancado de um dia para o outro porque amigo Lula essa ideologização extrema das relações internacionais é hoje um fenômeno que consiste na aplicação de fórmulas extremistas que vão para a direita e buscam qualificar as relações dividindo-as e atropelando-as e a Venezuela teve a aplicação desse modelo ideológico extremista e ainda está sendo aplicado e de repente desde o Brasil cerraram todas as portas e todas as ventanas todas as portas todas as janelas com o Brasil fossem fechadas todas elas ainda que fôssemos e sejamos países vizinhos países que se amam como povos foi incrível tudo pretenderam invadir entrar na Embaixada da Venezuela infelizmente houve grupos solidários que tiveram sua intervenção dizendo que esse espaço da Embaixada é sagrado as portas foram fechadas em termos de relações financeiras econômicas comerciais culturais políticas e diplomáticas e junto a outros governos que também trabalham com essa fórmula extremista tentaram impor um governo à República da Venezuela mas isso é passado e como diz uma canção de salsa muito boa é que é proibido esquecer ou seja precisamos ter a consciência plena do que acabou de acontecer e hoje se abre uma nova época em termos de relações entre nossos povos e países e nessa nova época temos frente a nós a construção de um novo mapa de colaboração cooperação conjunta que possa abranger a todas as áreas da economia todas as áreas do comércio a educação a saúde a cultura a agricultura e que possa abranger além disso as áreas de relacionamento horizontal entre os povos permitindo assim um diálogo franco direto e permanente entre os governos do Brasil e da Venezuela bem como entre todos os governos da América do Sul e para isso nós estamos preparados nossos povos passaram momentos muito difíceis eu comentei com o presidente Lula em nossa reunião privada e também estendida lançaram na Venezuela como mísseis ou seja 900 medidas de sanções econômicas sancionaram tudo o que era possível sancionar assim como que não era possível e a Venezuela passou de uma receita anual de 56 milhões de dólares isso falando de petróleo ao ano a uma entrada de 700 milhões de dólares por ano e nós resistimos resistimos como decimos resistimos com coragem de pé e sempre com um sorriso no rosto pois nunca perdemos a esperança em termos de uma melhor sociedade e um mundo melhor e a resistência nos levou ao caminho do estabelecimento de um modelo econômico de recuperação de guerra e assim pudemos começar a trilhar o caminho para o crescimento ano passado crescemos 15% nosso crescimento econômico isso com uma economia não petrolífera primeira vez em 120 anos e esse ano temos aí prognósticos do Fundo Monetário Internacional e de outras instituições que tenhamos um crescimento superior ou seja de mais 5% espero que seja mais ou seja os frutos desse esforço estão aparecendo e Venezuela hoje está preparada presidente Lula para que retomemos as nossas relações tão virtuosas isso junto aos investidores e empresários brasileiros a Venezuela está de portas abertas com plenas garantias a todo o empresariado para que voltemos ao tempo de trabalho conjunto de investimentos e crescimento econômico então estou muito feliz por estar no Brasil vejo com olhos muito positivos amamos a história do povo brasileiro a força alegria espiritual do povo brasileiro e esperamos que nunca mais ninguém feche as portas entre o Brasil e a Venezuela e que sempre juntos possamos enfrentar os desafios e caminhos desse desenvolvimento compartilhado Brasil e Venezuela precisam estar unidos de aqui por diante e para sempre obrigado presidente Lula neste momento o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Venezuela Nicolás Maduro responderão a perguntas elaboradas pelos jornalistas só pedir para o pessoal falar no microfone nome e veículo por favor bom dia presidente Lula bom dia presidente Maduro Marcos Uchoa TV Brasil uma expressão que foi usada recentemente bastante foi que o Brasil voltou e aparentemente nesse discurso e nessa ocasião a gente está vendo um pouco a Venezuela voltou eu queria ver um pouco o simbolismo não só desse encontro de delegações de ministros mas também na véspera de um encontro dos líderes de toda a América do Sul quer dizer essa abertura de portas que o senhor está proporcionando para o presidente Maduro tem a intenção exatamente de recuperar a Venezuela não simplesmente para a relação bilateral mas do continente de uma maneira geral olha eu acho que esse momento é importante por muitas coisas mas uma delas é porque a América do Sul ela precisa se convencer que nós temos que trabalhar como se fosse um bloco não dá para ninguém imaginar que sozinho um país da América do Sul vai resolver os seus graves problemas que já perdura mais de 500 anos eu não estou falando de um período pequeno eu estou falando de uma história em que nenhum país da América do Sul teve chance de se transformar num país de padrão de vida de classe média alta ou de classe média média ou seja nós estamos há 500 anos sempre lidando com a pobreza sempre lidando com a pobreza ou seja muitas vezes você ganha sabe 10 no ano e perde 10 no outro ano ou seja não há uma sequência das pessoas subirem e ficarem um pedestal mais evoluído e se a gente estiver junto nós somos 450 milhões de pessoas se a gente tiver junto a gente tem um PIB de quase 4,5 triões de dólares a gente tem força no processo de negociação e é por isso que esse momento é importante é porque nós vamos tentar discutir outra vez e não é difícil se a gente não quiser olhar para a União Europeia como modelo de integração a gente olha para um continente mais pobre que nós que é a União Africana eles têm um processo de trabalhar em União há muitos e muitos anos então por que que nós na América do Sul vivemos tão separados uns dos outros o que que quase todos os países de língua espanhol aprenderam durante muitos anos que o Brasil era inimigo eu não esqueço nunca quando o Chaves me dizia que quando ele dava aula na academia militar em La Paz a orientação dele era de que o Brasil era o inimigo e que a Venezuela tinha que ter cuidado com o Brasil essa é a orientação militar e aí vale para vários outros países e nós também não deixávamos barato nós também ficávamos de costas a elite brasileira adorava levantar de manhã e olhar para a Europa você vê o continente africano a gente olhava adorava olhar para os Estados Unidos sem ver o México sem ver o Caribe sempre sonhando que era de lá que vinha sabe a fortuna para que nós nos transformasse num país independente economicamente isso não vai acontecer nunca não aconteceu no século passado não aconteceu no outro século não aconteceu nesse século vai acontecer o dia que nós aqui na América do Sul tivermos coragem de resolver que nós cuidamos do nosso destino cada país será aquilo que ele quiser ser que o dirigente tiver coragem o Brasil será aquilo que a gente tiver coragem de fazer se a gente tiver coragem de fortalecer as instituições democráticas se a gente tiver coragem de romper com a mesma política de sempre rico fica mais rico o pobre fica mais pobre então essa vinda do Maduro aqui ela representa um pouco essa retomada obviamente que nós vamos conversar com 12 presidentes amanhã nós queremos ouvir cada um cada um vai voltar para o seu país com as ideias que foram discutidas depois nós vamos ver outro encontro para saber no que a gente avançou a única coisa que eu tenho clareza é que pela experiência minha de oito anos de mandato de 2002 a 2010 e agora nesse começo de governo e ver o que aconteceu no mundo depois que eu deixei a presidência o que aconteceu foi retrocesso no mundo inteiro retrocesso político retrocesso econômico uma pandemia ou seja então nós vamos ter que discutir entre nós se a gente quer continuar sendo o que nós somos do tamanho que nós somos com os problemas que nós somos ou nós vamos querer discutir se a gente formar um bloco a gente pode negociar com mais potência com mais quem sabe força e com muito mais possibilidade de ganhar eu vou dar um exemplo nós temos um problema no acordo com a União Europeia que eu quero fazer se tem uma pessoa que quer fechar um acordo com a União Europeia sou eu agora é o seguinte Alckmin nós fizemos uma reunião na indústria na Federação da Fiesp sexta-feira à noite e aqueles empresários sabem que tem uma coisa que o Brasil não pode entregar que é as compras governamentais se a gente entregar as compras governamentais o que que vai sobrar para a pequena e média brasileira o que que vai sobrar para uma economia pujante de pequenas e médias empresas pequenas e médias divididores nada então eu acho que nós temos que pensar como a América do Sul vai voltar a crescer do ponto de vista científico tecnológico do ponto de vista empresarial a gente adora exportar commodities mas nós gostamos também de exportar produtos manufaturados que são produtos de fábrica que gera mais emprego salário de melhor qualidade e forma mais profissionais é isso que é importante essa vinda do Maduro aqui é o começo da volta do Maduro o meu já foi há cinco meses atrás e vai ser a volta da integração da América do Sul o encontro de amanhã nós estamos acompanhando então aí o encontro do líder venezuelano Nicolás Maduro com o presidente brasileiro vamos ouvir a pergunta da repórter antes de saber se a nossa nação pode se somar formalmente a esse bloco de economias senhor presidente o senhor me escuta me escuta ela fala sobre a união da Venezuela com os BRICS essa vontade foi manifestada o que os senhores pensam sobre isso a pergunta deveria ser para o companheiro Maduro mas se a pergunta for para mim deixa eu te dizer uma coisa é a primeira reunião oficial dos BRICS que eu vou participar depois de oito anos e tem várias propostas de outros países que querem entrar nos BRICS nós vamos discutir porque não depende da vontade do Brasil depende da vontade de todos a gente vai discutir se houver um pedido oficial esse pedido será oficialmente levado para os BRICS e lá nós decidiremos se você perguntar a minha vontade eu sou favorável assuntos que temos conversado sobre o papel dos BRICS e o seu surgimento frente a nova geopolítica mundial é uma geopolítica que tem surgido a partir dessa cena de conflitos e que vai trazer desenhos novos para o mundo que vai trazendo por conseguinte novos polos centros de poder político econômico social cultural militar esse mundo que está sendo desenhado e que pode trazer uma América do Sul unida unida a partir da sua diversidade ideológica política não podemos deixar que as ideologias intolerantes se imponham as ideologias extremistas excludentes ou você pensa como eu ou você vai embora daqui você não está conosco não isso é uma ideologia intolerante extremista excludente e sobre essa base jamais poderemos construir uma união necessária frente à diversidade da nossa América o sonho gigante do libertador Simón Bolívar e de outros libertadores que era fazer com que nossa grande América se torne um grande corpo político que participe na construção do equilíbrio do universo isso foi colocado por Simón Bolívar e hoje também precisamos estar todos unidos isso é colocado hoje em dia como premissa o estabelecimento da cultura do diálogo aprender a escutar e a partir da cultura do diálogo podemos avançar em diferentes assuntos ligados ao desenvolvimento comum defesa do meio ambiente da Amazônia por exemplo do desenvolvimento social desenvolvimento de um sistema de saúde público que funcione em todo o continente de desenvolvimento da segurança alimentar desenvolvimento da segurança energética quantos assuntos importantes nós temos desenvolvimento de uma independência financeira monetária que a nossa América tanto precisa alagamos o poder econômico e financeiro e monetário vemos que o poder econômico e monetário tem sido herdado de outras nações e a partir disso essas pessoas que os transmitem para nós acabam nos condenando ao ostracismo a fragilidade econômica financeira monetária e isso durante séculos e séculos estamos ali relegados como povos do sul e por isso precisamos construir essa nova geopolítica que possui componentes fundamentais um deles é a união da América do Sul da nossa América a partir das diversidades e junto aos BRICS nós vemos no âmbito geopolítico um elemento que nos pode fazer avançar a união de cinco países muito poderosos o Brasil a China a Índia Sudáfrica África do Sul e a Rússia cinco países poderosos e o BRICS agora está se transformando no grande imã daqueles que buscam um mundo diferente de paz e de cooperação se transformou num grande imã quantas solicitações o BRICS já possui mais de 30 países estão solicitando eles querem estar com o Banco dos BRICS que hoje é presidido por uma grande brasileira nossa companheira Dilma Rousseff o Banco dos BRICS ontem eu li a notícia de que a nossa grande amiga e poderosa Arábia Saudita está a passos de unir-se ao Banco dos BRICS imaginem vocês o que isso representa então se perguntarem a Venezuela vocês aspiram algum dia estar junto aos BRICS sim queremos fazer parte dos BRICS de forma modesta mas sim fazer parte dos BRICS e acompanhar a construção dessa nova arquitetura dessa nova geopolítica mundial desse novo mundo que está à nossa frente Boa tarde Presidente Eduardo Gayer da Agência Estado do Broadcast queria aproveitar e perguntar para os senhores se os governos negociam retomar a compra de energia da Venezuela o Brasil retomar a compra de energia da Venezuela eventualmente usando energia para abastecimento de Roraima e abater a dívida da Venezuela com o Brasil e aproveitando se as críticas feitas ao presidente Nicolás Maduro por outros países da América do Sul podem dificultar essa integração plena do continente obrigado eu vou responder rápido para o Maduro poder falar mais nós queremos recuperar a nossa relação energética com a Venezuela aquele lião de guri tem que ser colocado em funcionamento porque não se justifica Roraima ser o único estado fora sabe da energia da matriz energética brasileira funcionando na base sabe da termoelétrica muito mais cara muito poluente e a gente tem condições o nosso ministro da energia vai conversar com o ministro da energia da Venezuela e eu espero que o mais rápido possível ele nos convoque o Maduro eu o Chave não pode vir mais como o Chave participou com o Fernando Henrique Cardoso sabe quem sabe o Raul ainda possa vir participar da reinauguração sabe do lião de guri para o bem do povo brasileiro a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte o 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 Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro e eu, andavas ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andavas ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudarem de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da demografia, que o governo não tem das quantas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então, eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe? Diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. É isso. A Venezuela foi vítima de uma campanha feroz. Isso pelas mídias tradicionais e também pelas mídias sociais, pelas redes. Vemos que essa campanha é acompanhada de ameaças, agressões políticas, ameaças de diversos tipos e ninguém pode esquecer que elas foram se encadeando uma após outras. Vimos aí tentativas de assassinato em agosto de 2018, vimos também a imposição de autoridades paralelas no país, a instalação de quase uma guerra civil, além de ameaças de invasão militar, que foram feitas diretamente do Pentágono da Casa Branca, tentativas de invasão que conseguimos neutralizar isso por grupos mercenários que foram preparados na Colônia, isso em 2020. Ou seja, várias agressões comerciais, políticas, diplomáticas, acompanhadas de uma agressão midiática que impôs essa narrativa ao mundo, ou seja, que a Venezuela é um Estado falido, um Estado não democrático. E quantas outras coisas? E isso foi acompanhado de uma invisibilização, invisibilização das coisas boas que acontecem na Venezuela. Eu posso lhe assegurar que toda essa tortura, toda essa agressão vivenciada pelo país Venezuela acabou gerando uma nova consciência, uma consciência nacional de amor à Venezuela. Hoje a Venezuela é outra e eu posso lhe dizer que importantíssimos setores da sociedade venezuelana, inclusive a classe média empresariado, trabalhadores, hoje têm uma consciência muito diferente da que tinham há seis anos, dez anos, quinze anos, sobre esse sentido de pertencimento como venezuelanos, pertencimento como país. E o país inteiro segurou firme, aguentou as dificuldades para, assim, sair adiante, trabalhando. E pouco se sabe no mundo que durante esses 24 anos de revolução na Venezuela tivemos 29 eleições, e nós, com nossas forças políticas, modestamente, ganhamos 27, perdemos duas. E em 2007 foi perdido um referendo. Em 2015 perdemos a eleição da Assembleia Nacional, que foi quando começou toda a tragédia de sabotagem interna. Bem, na Venezuela quem ganha, ganha, e quem perde, perde. E recentemente, em 2020, houve uma eleição na Assembleia Nacional, perfeito. E em 2021, isso pouco foi mencionado no mundo. Houve a eleição dos governadores. E dos 23 governos nacionais, nós levamos 19. E a oposição tem quatro governadores. Ou seja, quatro bons governadores, líderes da oposição. Assim, vemos que a Venezuela está preparada para os desafios futuros, políticos, eleitorais. Temos defendido nosso direito à independência, à soberania. Conquistamos a paz que tentaram nos tirar. E hoje, essa Venezuela em paz está preparada para os desafios vindouros. E para responder à pergunta específica, conversamos com o presidente e dissemos a ele que a Venezuela está preparada para reconstruir essa cooperação elétrica com o estado da Roraima, com Boa Vista e com toda a população fronteriza. Temos uma oferta de 120 megawatts já pronta, que habilita já, a partir de um investimento básico de 4 ou 5 milhões de dólares, para que se possa reconstruir as linhas de transmissão. Se alcançarmos isso com eficiente, se isso acontecer, podemos estar prontíssimos, Lula, para voltar a conectar Guri com o estado da Roraima. É um compromisso que eu assumo aqui na sua frente e conto com a cooperação, o apoio, o investimento dos empresários brasileiros que queiram participar. Boa tarde, Bianca Borreiro, da imprensa da Venezuela. Muito bem, vocês estão acompanhando aqui com a gente desde o início a fala conjunta desse encontro bilateral do líder da Venezuela, Nicolás Maduro, do presidente Lula. E eu tenho aqui comigo os nossos debatedores hoje. Eles vieram, o Maduro veio junto com outros líderes da América do Sul e aceitaram o convite do presidente Lula para uma cúpula regional. Mas o Maduro veio um pouco antes e fez um encontro bilateral com o Lula. Hoje comigo aqui o Vinícius Poit, o Roberto Tardelli, a Samanta Maier e a Gabriela Araújo. Nosso time completo, e eu vou ficar com vocês agora, mas trazendo algumas coisas importantes que foram ditas. Minha gente, narrativas, hein? São muitas narrativas que nós tivemos ali. E aí, acusações. Porque o Nicolás Maduro, só para explicar aqui para o nosso público, ele não pisa no Brasil desde 2015. Mas em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro editou aí uma portaria proibindo que o Nicolás Maduro pisasse aqui no Brasil. Nicolás Maduro faz bastante referências a isso, inclusive diz assim, todas as portas e janelas com o Brasil foram fechadas, países que são amigos, povos que se amam, não entendo isso, como isso prejudicou os dois países. Essa foi ali o lamento. Em 2019, em 2022, agora em dezembro, às vésperas de ir embora, no finzinho de dezembro, o próprio presidente Jair Bolsonaro edita uma portaria e deixa a possibilidade do Nicolás Maduro vir ao Brasil. E aí, um dos ministros chega a dizer em off aqui para a CNN que, olha, isso aí é para o Maduro poder vir para a posse do Lula. Foi uma iniciativa de proibir e de voltar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fato é que, como eles falaram aqui, tanto o Lula quanto o Nicolás Maduro, poit, eu vou começar com você, os dois falaram sobre as narrativas, né? Fizeram a Venezuela de inimiga, nós sofremos sanções, são 900 sanções, sofreram muitas sanções dos Estados Unidos, é verdade. E tem um problema concreto com o Brasil. Qual é esse problema? A Venezuela deve 122 milhões de dólares de um empréstimo de 1 bilhão e meio de dólares do feito pelo BNDES. E isso foi um motivo de muita utilização pela direita brasileira. O que que fica dessa fala deles ali e desse fato concreto aqui, que é essa dívida da Venezuela com o Brasil? Lu, boa tarde, boa tarde, Tardelli, boa tarde, Gabi, Samanta e todos que estão acompanhando a CNN. Hoje é um dia muito triste, na minha opinião. É um dia que a gente passa vergonha internacional. Um dia que eu vejo o presidente do meu país recebendo com pompas um ditador. Começa por aí. O que a gente vê dessa fala, Lu, eu anotei cada ponto, a gente vê um monte de mentira, descarada. Descarada. Quem tem medo da verdade fica pautado em narrativas. Quem tem medo da verdade fica falando, olha, procure uma narrativa melhor, procure uma narrativa melhor. Quem tem que procurar narrativa é marqueteiro. Quem tem que procurar narrativa é quem quer esconder os fatos. Que absurdo o presidente da nossa república dizer para o Maduro que ele tem que achar uma narrativa que cola. Uma narrativa que vai enganar o mundo inteiro e dizer que tem algo bom que ele está fazendo lá. É isso que fica dessa fala. O senhor Maduro, o senhor falou que fechou janelas e portas, a gente fechou o Brasil para você que é um ditador. Não fechou para os venezuelanos, não, porque eu fui pessoalmente em Pacaraima, pessoalmente, e vi as crianças saindo da Venezuela, e vi mulheres grávidas, e vi idosos pedindo um prato de comida. E na operação acolhida, o exército acolhendo junto com a Akinu, junto com todo mundo, o mundo inteiro, o que é isso? O senhor Maduro é procurado pela justiça americana. Vocês podem ver que está circulando na internet aí, reward, sabe aquele negócio de velho oeste? Procura-se, recompensa 15 milhões de dólares. Ele é acusado de narcotráfico pela justiça americana, gente. O que é isso? O Estado venezuelano matou, em dois anos, mais do que o Estado brasileiro em 42 anos. Em dois anos. 18 pessoas por dia, como o Caio Coppola disse aqui no começo, execuções extrajudiciais. O Estado venezuelano pega o produtor político, pega todo mundo lá, execuções extrajudiciais é o nome. Chega de 5 mil pessoas num ano já. Então, ver essas falas, Lu, me enche assim, sabe, de uma dor aqui dentro, que eu falo coitado do povo venezuelano, mais de 2 milhões já fugiram. Quando disse que estão comendo cachorro, depois falaram, ah não, isso é mentira, é fake. Mas comida de cachorro estão comendo. Comida de cachorro estão comendo, porque não tem comida mais a Venezuela. Mas tem muita coisa fake circulando, tá, pois. Mas comida de cachorro estão comendo, Lu. Isso é o fim da picada. E aí eu cito, Estadão, veja, todo mundo já publicou. Então, Lu, contra narrativas, temos fatos. E como uma emissora, sabe, que a gente trabalha com fatos, e eu tenho orgulho aqui, ó, CNN, fact first, né? Primeiros os fatos. Eu pego a pauta aqui, da onde a gente está sentado, para dizer, Lu, não tem narrativa, sabe, que vai salvar as vidas dos venezuelanos que passam fome. Não tem narrativa contra um ditador que não tem eleição, não tem nada. É poder atrás de poder, Lu. Então, fico indignado, sabe? Assim, Lu, não tem muito mais o que dizer. Essa cena é vexatória para o nosso país. Muito bem. Fato é que, como eu disse, Tardelli, o Maduro vem aqui agora, a Venezuela deve 122 milhões no empréstimo de 1 bilhão e meio de dólares feito pelo BNDES. São 122 milhões agora no total que ainda ficou de dívida. E o presidente Lula deve anunciar durante essa cúpula um plano da Venezuela para retomar o pagamento dessa dívida com o Brasil. Fato também que a Venezuela sofreu aí uma série de sanções dos Estados Unidos e algumas narrativas e muita fake news também rolando quando se trata de Venezuela. O próprio líder venezuelano, não, aliás, foi o presidente Lula que disse que tem gente que não sabe nem onde fica a Venezuela, mas já sabe que lá não tem uma democracia. Por quê? Por conta de tantos fatos misturados com fake news e que confundem muito o nosso telespectador e confundem muito o mundo inteiro. Tardelli. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Poit. A gente tem que separar as coisas. A gente tem que ter muito cuidado. Eu estava lembrando aqui agora e me lembrei da visita do presidente Richard Nixon em 1972 à China. Ele foi recebido de um ponto em circunstância pelo então secretário do partido chinês, Mao Tse Tung, na época em que a Guerra Fria mais estava no auge. E aquela viagem de Nixon, porque os Estados Unidos é o dono, sim, da narrativa mundial, foi considerada a semana que mudou o mundo. Ninguém disse, olha, o presidente dos Estados Unidos vai visitar um ditador, vai visitar alguém que nega as liberdades democráticas. Não, muito pelo contrário. Aliás, nessa visita do Nixon aconteceu algo muito interessante. O Ocidente descobriu a acupuntura, porque Nixon teve uma crise de apendicite lá em Pequim. Foi tratado pela medicina chinesa, que era absolutamente então desconhecida no Ocidente, em razão da narrativa da proibição de tudo que vem da China é ruim. Estou tentando captar a vossa mensagem, amado mestre. Ou seja, nós temos, o Brasil recebe um vizinho com quem mantém uma fronteira de mais de 2 mil quilômetros na Amazônia, cuja preservação é tema de prioridade mundial. E nós estamos, assim, discutindo, discutindo, e ninguém fala nisso, das sanções de 2014. Em 2014, o Barack Obama, curiosamente democrata, define a Venezuela como uma ameaça inusual para a segurança interna dos Estados Unidos. E a partir daí começa a editar uma série de medidas que determinam o bloqueio econômico que resultam na perda de 80% do PIB venezuelano em cinco anos. A Venezuela hoje tenta se recuperar. É verdadeiro o dado que ele dá de 12% de crescimento. Mas esse crescimento ainda é muito insuficiente para poder fazer frente a tudo que se perdeu rapidamente. Na verdade, a Venezuela foi destroçada pelo bloqueio americano. E quando se fala em bloqueio americano, se fala no bloqueio do governo venezuelano. Não, são sanções, uma série de sanções. Que quem paga as sanções, quem é? É aquela pessoa que mora lá na Venezuela que não tem como se defender disso. Então, nós precisamos falar sobre isso. Precisamos falar do que é o bloqueio econômico, de como isso afeta a fome das pessoas. Receber um líder de outro país aqui no Brasil, para mim, é absolutamente normal. Faz parte do jogo de países vizinhos, amazônicos, com interesses comuns. A preservação da Amazônia não é só interesse... A questão Yanomami não é só uma questão brasileira. Há muito mais interesses comuns brasileiros do que propriamente entre Brasil e Venezuela, do que divergências. Olha, a Venezuela cometeu uma série de erros políticos. Nós cometemos uma série de erros políticos também. Essa reaproximação é positiva. É extremamente positiva. A Jumã nunca deveria ter ocorrido esse afastamento. Porque somos vizinhos. O que acontecer na Amazônia venezuelana acontece no Brasil e vice-versa. A Amazônia é uma só. O bioma amazônico é um só. Eu fico pensando, eu discordo do meu amigo Poit. Jamais deveria ter sido proibida a presença de alguém aqui que divide a fronteira comigo. Nós temos que discutir isso, seja com quem for. Não é possível a gente receber um guaidó, um espantalho. Juan Guaidó, que se autodenominou líder também. Um espantalho venezuelano colocado lá pela CIA, que sim promoveu ataques com tentativa de golpes contra o governo. E nessa guerra de narrativas, eu sugiro às pessoas que procurem também a Telesur, que é a televisão da Venezuela, que tenta desesperadamente dar aversão venezuelana aos fatos oficiais contra ela. Não estou passando pano para a Venezuela, não estou passando pano para as violações de direitos humanos. Nós, no Brasil, não podemos falar de violação de direitos humanos, porque todos os dias nós violamos direitos humanos aqui. Todos os dias. Todos os dias. Sim. Então, é o momento da gente voltar a uma normalidade diplomática, democrática, de vizinhança. Somos irmãos, somos historicamente manados. Essa separação foi artificial, essa separação não existe entre nós. E não podemos comprar a briga de grupos econômicos. Nós não podemos comprar o bloqueio americano para nós. O bloqueio americano é criminoso. Sim. É criminoso. Isso a gente tem que falar. Não se pode proibir um país de viver, porque o regime lá, que o povo lá escolheu, não é o regime que eu quero. Sim. O nome que se dava isso nos anos 60 era imperialismo. É um nome que a esquerda gosta muito de falar, inclusive. Olha, Tardelli, Poit, Samanta e Gabriela. Vocês viram que hoje é um dia atípico, né? Até o Nicolás Maduro apareceu aqui no grande debate. Então, eu preciso fazer um rapidíssimo intervalo e volto, é claro, com as considerações de vocês em alguns segundos. Aguarda aí. Estamos de volta com o Grande Debate. Agora eu vou ouvir Samanta e Gabriela. Vou começar com a Samanta. Sobre esse encontro, então, de Nicolás Maduro com o presidente Lula. Afinal, Lula vai conseguir mediar as divergências políticas hoje existentes na América do Sul? Samanta. Boa tarde, Lu, boa tarde, Poit, Gabriela Tardelli. Eu concordo com tudo que o Poit colocou e eu entendo que não. Acho que hoje é um dia muito triste, principalmente quando a gente vê o presidente da República falando em narrativas. Eu acho que não existem narrativas, existem fatos. O Tardelli colocou aqui as sanções que os Estados Unidos impôs à Venezuela, mas ninguém impõe uma sanção do nada. Aliás, o próprio Mercosul suspendeu a Venezuela em 2017 por entender que lá não prevalecia um regime democrático. A questão da democracia na Venezuela é um fato. Não se tem eleições livres e periódicas. A gente também não pode ir contra os fatos na questão, principalmente, da economia da Venezuela. A gente sabe que mais de 95% da população da Venezuela está na pobreza. Nós vivemos no estado de Roraima toda a questão dos refugiados. E olha que interessante, nas últimas eleições para presidente de Lula e Bolsonaro, o estado onde o Bolsonaro teve o maior número de votos foi justamente em Roraima, porque as pessoas viram a situação dos refugiados da Venezuela. Então, você reduzir isso tudo a narrativas é complicado. É claro que o Brasil tem que se dar bem nas relações internacionais, mas para que haja essas relações, o mínimo é que a gente esteja falando com um país democrático. E o que o presidente faz nessa fala é dizer que foram construídas narrativas partindo do pressuposto que a Venezuela é um regime democrático e que foi uma ideia nossa excluí-las do cenário internacional. Esquecendo que o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, suspendeu a Venezuela em 2017 e que as sanções são impostas à Venezuela justamente por ser um local onde não se preserva a liberdade, onde se tem, na verdade, uma ditadura e não se respeita os direitos fundamentais do cidadão. Portanto, eu vejo com muita tristeza esse argumento de narrativas. Eu concordo com o Poit, em face dos fatos, as narrativas não se impõem. Gabriela? Bom, eu vejo como positiva não somente essa agenda de hoje, que é o primeiro presidente que chega ao Brasil, mas a agenda que está prevista para amanhã. Lula está reunindo aí todos os presidentes da América do Sul, com exceção da presidente do Peru, que está sofrendo por um problema lá com relação justamente a ataques à democracia, mas todos os presidentes da América do Sul estarão reunidos amanhã no Itamaraty para retomar ali os acordos de cooperação internacional aqui do continente. Então, vejo como muito positivo esse gesto do presidente Lula de tentar potencializar a nossa região. E acho que com relação ao Maduro, ele veio para esse encontro, que é um encontro coletivo com mais países, mas acho que até para a gente receber a dívida, que é algo que sempre é levantado, né? Olha, a Venezuela ainda tem uma dívida com o Brasil, é importante que seja retomado um diálogo e, principalmente, concordando também um pouco com o que o Tardelli disse, a gente precisa pensar na fronteira, né? A gente tem ali a questão da proteção dos povos indígenas nas fronteiras, a gente precisa manter um mínimo de acordo e de diálogo, né? Para que o Brasil possa também pensar na Amazônia como um todo. Então, vejo como positivo, não estou aqui dizendo que não há problemas com relação às críticas, como é feito o regime democrático, digamos assim, na Venezuela, mas eu acho que o Brasil tem que pensar também nos seus acordos comerciais. Lembrando que o Brasil é um exportador para a Venezuela. Essa dívida de cento e poucos milhões, eu acho que a Lu falou, se eu não me engano, mesmo com essa dívida, o Brasil, nas relações com a balança comercial do Brasil com a Venezuela, sempre foi favorável para o Brasil, né? Então, é importante, sim, a retomada desse diálogo. Muito bem, Gabriela, estou sabendo que você já está com o horário aí no limite. Eu vou introduzir aqui um outro tema, vou começar com você ainda para a gente seguir. Após um empate por um a um do Palmeiras com o Atlético Mineiro, neste domingo, no Mineirão, o técnico palmeirense Abel Ferreira se envolveu em uma confusão com a imprensa. O treinador português pegou o celular da mão do repórter Pedro Espinela, da TV Globo, quando ele fazia um registro na parte interna do estádio. O jornalista estava filmando o diretor executivo do Palmeiras, questionando o quarto árbitro sobre alguns lances da partida. E ao perceber que jornalistas estavam gravando a ação, Abel pegou o celular das mãos do repórter. Mas um outro repórter, o Henrique André, da Rádio Itatiaia, também registrou a confusão, o que deixou o treinador bastante irritado. Vamos ver esse momento. O pessoal brasileiro está sempre com a sua responsabilidade. Em entrevista coletiva, depois dessa confusão, o técnico Abel Ferreira pediu desculpas. Ele disse o seguinte, abre aspas, São coisas do futebol, isso é muito nosso, mas infelizmente hoje todos têm câmeras. Peço desculpas se me exceder a coisas que a imprensa não tem que saber, fecha aspas. Vamos ao debate. A ação de Abel Ferreira de tirar o celular da mão do jornalista que estava trabalhando na zona mista, que é uma área onde as pessoas envolvidas no jogo, jornalistas, têm acesso. E pode ser, essa ação pode ser considerada censura, Gabi? Olha, ele foi assim, dizem que tudo que vem antes do mas não vale, né? Porque a partir do momento em que ele fala mas, quer dizer que ele não está de fato pedindo desculpas. É importante que ele tenha devolvido o celular, que ele tenha pedido desculpas. Agora, o jornalista estava numa área permitida. Pelo que eu acompanhei aqui das imagens, eles estavam em um ambiente público. É normal que os jornalistas fiquem ali no vestiário esperando as pessoas passarem. Ele tomar o celular, se ele se sentiu com a sua privacidade invadida ou aquela filmagem, eu não sei o que exatamente esse jornalista estava filmando, mas que era indevido, ele não poderia fazer justiça com as próprias mãos, né? Ele ou que falasse, conversasse, pedindo que apagasse as imagens, ou que acionasse ali a justiça solicitando ali a intimação, porque não é ele que vai usar da força para fazer. Isso foi uma coisa leve, lógico, ele só tomou o celular da mão, mas vamos escalar em outras coisas, né? Quando você acha que você está diante de algo que é indevido, você vai resolver ali com violência, né? Não foi algo tão violento de machucar a pessoa, mas ele tomou, pegou o celular e me enfiou no bolso, pelo que eu vi ali, me digam se eu estiver errada. Mas ele pediu desculpas, né? Então, Samanta? A Gabi deixa aquela... Olha meu rosto de ironia! Não, realmente, assim, não houve uma violação ali à privacidade, porque era um local público onde tinha jornalistas, mas acho que a situação ali foi algo que o Abel tentou evitar e não fez da melhor forma. Parece que o diretor estava conversando com o árbitro, reclamando, ele foi dar uma camisa do Palmeiras para o árbitro, o árbitro recusou, acho que foi um momento ali constrangedor. Ele errou ao tirar o celular do jornalista, mas logo pediu desculpas, eu acho que essas coisas acontecem. Não foi o mais correto, é claro, não se deve tomar o celular de ninguém. Passa no calor do momento, foi o que aconteceu, mas não acho que foi uma tentativa de censura. Foi uma tentativa ali de que aquilo não fosse filmado, talvez aquilo prejudicasse a imagem do clube. Eu acho que o intuito dele foi de preservar a imagem do clube, mas não foi da melhor maneira. Então, eu assim, não entendo que foi censura, mas também não foi uma violação à privacidade, porque era um local público onde os jornalistas poderiam estar. A cena é que não foi das melhores. Ele logo se desculpou, final de jogo, eu acho que é compreensível. Muito bem, Poit. Olha, Lu, eu estou com a doutora Samanta, também acho que é compreensível, ele reconheceu e se desculpou. Naquele momento, o que foi filmado era uma conversa do diretor do Palmeiras com o quarto hábito, provavelmente uma conversa que deveria ser mais privada. Eles se sentiram incomodados com o jornalista que entrou numa conversa privada registrando quando não tinha essa autorização. Acho que é isso que passou pela cabeça do Abel. Mas o gesto ali foi totalmente infeliz e condenável. Ainda mais, e eu sou corintiano roxo, tá? Diga-lhes passagem. Mas ainda mais para um técnico que mesmo ser corintiano, você admira o cara, né? Que é um técnico que levou o Palmeiras a crescer. Fez uma homenagem linda outro dia para o doutor Gustavo Maglioca, meu médico e amigo que faleceu recentemente e homenagearam ele no Palmeiras. E escreveu um baita livro onde a frase é Cabeça fria, coração quente. Então ali, Abel, faltou você ter a cabeça fria, né? Você é exemplo de liderança. Siga o que você prega na sua frase. Cabeça fria. Coração é que tem que estar quente para ir para jogo. Não para tomar o celular da mão do jornalista. Mas o que mais tem no mundo, né, Poitie Tardelli? A gente que fala coisas que o coração não sente. Olha eu que também estou aqui fazendo. Vamos lá, Tardelli, vou te ouvir. Eu achei interessante. Já se falou bastante coisa assim. Há coisas que a imprensa não tem que saber. Há coisas que a imprensa não tem que saber. O que será? O que acontece dentro das nossas quatro paredes, mas não necessariamente. Então, não faça publicamente aquilo que a imprensa não tem que saber. No lugar onde a imprensa tem que ficar. Onde a imprensa tem que ficar. Eu acho que o Abel, ele tem protagonizado uma série de explosões. É aquele cara que a gente... É aquele amigo que todo mundo tem, amigo bacana, legal, mas ele é meio destemperado. Fala até o que não pensa, como se fosse possível a gente falar o que não pensasse. O que eu diria para o Abel? Eu vou dizer, Abel, procura um terapeuta. Senta num divã. E abra teu coração. Não é possível. Contém essa agressividade uma hora e você vai parar em cama, velho. Isso que você fez foi crime. Foi ver de fato. Não se pode tomar o celular assim. Então, quando a tua esposa não te resta, toma o celular da mão dela. Toma o celular da mão dos teus filhos. Toma o celular da mão do teu vizinho. Toma o celular da mão do garoto que está aí da base, o jogador do Palmeiras, que você tão brilhantemente dirige. Ô, que história que é essa? Você está precisando de uma terapia. Aqui em São Paulo existem terapeutas maravilhosos. São Paulo e Buenos Aires têm terapeuta para você escolher. Você não precisa ir tão longe. Vem aqui. Sente-se. Acalme-se. Porque, rapaz, te guarda que você ainda vai ser técnico na seleção brasileira. Não faça as bobagens. Ô, Lu, pode só acrescentar uma coisa? Já foi convidado algumas vezes. Aqui eu não aceitou ainda. E só para acrescentar uma coisa, estou aqui longinho, mas não sei se vocês estão... Ele tem que lembrar também que aqui no Brasil a gente vive numa democracia, que existe liberdade de imprensa e de informação jornalística. Então, vamos respeitar a imprensa brasileira. Trata-se disso. Muito bem, Gabriela. Você tem que se despedir, mas fechou aqui com chave de ouro. É isso aí. Muito bem, gente. Eu tenho que me despedir agora da Gabi, da Samanta e do Poit Tardelli. Fica aqui agora com a Janaína Pascoal. Hoje está tudo corrido, mas a gente vai fazer um rápido intervalo para fazer essa troca e vir com o debate de novo. Fica com a gente. Estamos de volta com um grande debate para te dizer que a CPMI, que investiga os atos de 8 de janeiro, já tem mais de 400 requerimentos, gente, apresentados por senadores e deputados. A maioria trata de convocações. São 253 requerimentos desse tipo. Já outros 110 são pedidos de informações, câmeras de segurança e quebras de sigilo, bancário, fiscal, telefônico e telemático, além de compartilhamento de documentos de outros órgãos. Um desses requerimentos pretende convidar o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar esclarecimentos na comissão. O pedido é do deputado federal Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. E como se trata de um eventual convite, Bolsonaro não seria obrigado a comparecer. Para este bloco eu tenho aqui comigo, como eu te disse, o Roberto Tardelli, que segue por aqui, a Janaína Pascoal, que se junta a nós nesse momento. Boa tarde, bem-vinda, Janaína. Começo já perguntando para você, Janaína, há elementos concretos que justifiquem o convite a Bolsonaro para depor? Veja, uma CPI tem o papel de apurar. Então, não necessariamente as pessoas que são convidadas ou mesmo convocadas são pessoas investigadas ou potencialmente responsabilizadas. Eu vislumbro elementos, sim, tanto para chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro, como para chamar o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o G. Dias, o general G. Dias, como vislumbro elementos para chamar o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, porque nós precisamos entender quais autoridades eventualmente tiveram um papel de organização, um papel ativo e quais autoridades tiveram um papel omissivo para a consecução daqueles atos. Então, eu não tenho, assim, tanta restrição com esses muitos convites, essas muitas até convocações. Penso que quanto mais gente com algum tipo de envolvimento ou com algum poder ali, gente com capacidade de interferir para que aqueles fatos não ocorressem como ocorreram, quanto mais essas pessoas forem ouvidas, melhor para o conhecimento dos fatos e da verdade, que é um desejo de todos nós brasileiros. Muito bem, vou fazer a mesma pergunta para o Tardelli. Há elementos concretos que justifiquem, Tardelli, o convite a Jair Bolsonaro para depor na CPMI? Bom, é mais ou menos o que a nossa querida Janaína já disse. Nós estamos diante de uma comissão de investigação. Esses 400 requerimentos, cujos, assim, aparentemente nos assustam, muitos devem ser iguais. Eu acho que muitos desses requerimentos, se a gente for juntar esses requerimentos todos, for depurar, for filtrar, vai chegar a uns 20 requerimentos, 25 no máximo, deve passar disso. Então, o número não deve assustar. Claro que, se é para ouvir, todos terão se ouvir, e o presidente Jair Bolsonaro é um dos personagens protagonistas de tudo isso. Quando ele deverá ser ouvido é que é outra questão. Você vai ser ouvido no começo, você vai ser ouvido mais ao final. Se ele vai ser ouvido, em que condições parece que ele está como convidado, por enquanto. Ou seja, como convidado, ele não é suspeito, ele pode até sequer comparecer. É um convite, não é uma notificação. Eu acredito que a CPI começa com 1.200 por hora. Mas tem muita curva nesse circuito aí. Muita gente vai bater. O que a gente espera é que haja um mínimo de sensatez, para que efetivamente aquilo que a CPI se propõe, se propôs, se compram, que é a apuração dos fatos. Vai ser muito difícil, vai ser muito histriônico, vai ser cada um vai... Nós vamos ouvir discursos histéricos e coléricos, mas a filtragem final, o azeite final dessa coisa toda, deverá resultar num relatório, que tem que ser um relatório propositivo. É isso que me preocupa. Muito bem. Essas pessoas, Janaína, vou te ouvir agora já na réplica, essas pessoas serão ouvidas. Você fala também do Gê Dias, do Flávio Dino, e o Tardelli traz o ex-presidente Jair Bolsonaro como um personagem principal, que tem que ser ouvido. Mas quando? Como é que seria, na sua cabeça, essa ordem? Até em virtude de algumas CPIs, sobretudo quando acontecem no Congresso Nacional, serem assim, muito momentosas, muito teatrais, eu tenho até dado maior importância para os ofícios. Eu vislumbro que, num primeiro momento, os deputados e senadores haveriam de expedir uma série significativa de ofícios para as autoridades que participaram da organização daquele plano de segurança, que participaram das muitas reuniões, para que nós consigamos compreender quais avisos foram dados. Por exemplo, fala-se muito de um relatório da ABIN que teria sido encaminhado para as autoridades estaduais, distritais e federais, relatório este que teria sido ignorado, fala-se de alertas da própria polícia ou das polícias. Esses documentos podem ser alcançados por meio de ofícios. Então, muitas vezes, nós ficamos muito apegados aos depoimentos e os depoimentos é que findam sendo mais teatrais. Então, esses ofícios são fundamentais. Por exemplo, com relação ao ex-ministro Anderson Torres. Até hoje, eu não consegui entender se quando ele viajou para os Estados Unidos, conforme sua alegação, em férias, ele viajou sozinho ou ele viajou acompanhado de esposa e filhos. Pode parecer um detalhe menos importante, mas não é. Porque se ele tinha uma viagem programada com passagens compradas, com pacotes pagos para a família, isso é indício de que era, sim, uma viagem de férias. Se foi uma viagem que ele fez sozinho, eventualmente, para encontrar o ex-presidente, que estava também nos Estados Unidos, pode ser um indício de que, na verdade, foi uma estratégia, dizer que estava em férias, para fazer esse encontro, para, eventualmente, organizar alguma coisa. Mas são perguntas tão básicas, são avaliações tão básicas, que eu não consigo compreender se é que não foram feitas, como é que não foram feitas até esse momento. Então, eu dou mais importância para o trabalho documental, porque ele fica mais protegido de manipulações do que os próprios testemunhos. Até porque, e aí eu tenho essa visão, eu sei que nem todo mundo concorda, aquelas pessoas que, eventualmente, puderem ser alcançadas por investigações penais, processos penais, com fulcro nesses depoimentos, terão o direito de ficar em silêncio. Com relação aos documentos, não. Os documentos, quando chegarem, vão ser apostados. Vocês que são da justiça me deixam bastante confusa, né? Já te falei isso aqui. Então, vou fazer a pergunta agora é a seguinte. Por que o Anderson Torres, se ele foi sozinho, é um indício de que ele poderia estar... E por que ele não poderia ter ido com a família e também ser um indício de que ele... É, veja bem. Não tem nenhuma ordem do Anderson Torres, pelo menos não se localizou, dizendo, olha, invadam, olha, fiquem no QG. Não tem. Se está construindo uma base de imputação por omissão. Então, ele deveria ter tomado providências que não tomou. Só que ele saiu mesmo em férias. Oficialmente, ele saiu em férias. Na verdade, não, né, Janaína? As férias dele começavam no dia seguinte, na segunda-feira. Sim, mas era um domingo, né? Normalmente, as pessoas aproveitam para viajar à noite. Sim, mas presta atenção. É normal a pessoa começar em férias na segunda-feira e viajar no domingo à noite. Então, qual é o argumento que está sendo construído? De que essa viagem de férias foi uma artimanha criada para ele estar afastado, para as coisas ficarem desorganizadas e que ele teria, inclusive, ido encontrar o ex-presidente nos Estados Unidos. Bom, nós temos que entender quando essas férias foram programadas, quando esse pacote foi pago, se ele estava acompanhado da família, porque se nós temos que ser rigorosos ao atribuir responsabilidade a alguém por ação, quando o comportamento é ativo, nós temos que ser ainda mais rigorosos ao atribuir uma responsabilidade criminal a quem quer que seja, não importa se é a esquerda, a direita, por omissão, né? Se o comportamento foi omissível, porque a omissão, a responsabilidade por omissão, ela é sempre uma construção. É diferente, o cidadão deu um tiro, vamos fazer a perícia, vamos verificar se a bala saiu da arma dele, entendeu? Se tem alguém que viu ele dar o tiro, é ação. Agora, olha, ele deixou de evitar que outro desse o tiro, é diferente, tem que ter mais rigor. E eu não vejo essas avaliações, essas investigações básicas acontecerem. Então, eu dou mais valor para esse tipo de apuração do que para os depoimentos em si. Muito bem, quero ouvir o Tardelli aqui, deixa eu ver se Tardelli consegue me responder isso, que a Janaína me respondeu aqui, mas eu ainda continuei com a minha dúvida. Afinal, se ele tivesse viajado de férias com a família, isso isenta ele de culpa, esse indício? Eu não alcancei isso. A gente tem que estabelecer, existe um nome, guarda esse nome, por favor, chama Prova Irrepetível. Vou anotar. É aquela prova feita, certo? Na fase de investigação e que não é sujeita às mudanças que a vida nos traz, assim. São as provas periciais, são as informações técnicas, são os laudos, né? Sim. Que vão construindo e vão afastando ou aproximando os depoimentos da verdade. No júri, é muito comum que um laudo cadavérico, que é o nome que se dá na maioria dos estados do Brasil, desminta completamente a prova testemunhal. Não, ele veio para cima de mim, eu não tive de outro jeito, eu acabei dando um tiro, ele vai ver o laudo cadavérico, o golpe foi nas costas, certo? Tudo que ele estava dizendo é absolutamente desqualificado. Por quê? Porque esse laudo é uma prova técnica científica, certo? Quando a gente pergunta para aquela burocracia operacional do serviço público o que aconteceu, eles vão dando as informações operacionais, que são informações que não estão sujeitas ao depoimento das pessoas. Eu concordo com a Jornalinha, absolutamente concordo, que são estas provas que vão definir quem vai estar mentindo ou não. Eu acho que o Anderson Torres pode ter muito bem casado uma coisa com a outra. Mas vai depender do que isso vier, quando que ele fez o piso de férias, certo? Como é que foi assim? O que estava acontecendo, aí a dona Genoveva lá, que está na burocracia, que ninguém sabe que ela existe, ela é uma funcionária burocrática lá, ela começa, as informações são terríveis, porque ela informa aquilo que ela está vendo no computador dela, acabou. Estas informações, que são o que eu chamo de provas de repetição, está lá. Olha, isso já está pronto e está feito. Está pronto e está feito. Então, tudo aquilo que você disse, se casar com o que veio, ótimo. Se não casar, as coisas começam a complicar para o lado dele. Então, houve o relatório da polícia, cadê esse relatório? Ele existe? Existe. Cadê esse relatório? Dá o relatório aqui. Ah, não, não quero saber o que você disse que o relatório diz, eu quero ler a porcaria do relatório. É isso, entendeu? É papel. É papel. Dá o relatório. É o papel que faz a diferença. Então, ele pode dizer o que for, ele pode dizer que saiu de férias com a família dele. Tanto ele, como os que também estão do lado do governo federal, podem dizer que não sabiam, qualquer um, entendeu? Aqui não tem ideologia. É papel, é o papel que vai dizer. Agora, eu não entendo por que não pedem os papéis. Eu não entendo. Traz o... Eu não entendo quem está aqui para responder são vocês. Por que não pedem os papéis? Suponha, por exemplo, olha, existe um relatório da polícia federal. Traz o relatório. Não tem relatório. Como? Não deu entrada, nenhum relatório da polícia. Está aqui, olha, está aqui uma certidão de que não tem uma entrada, nenhum relatório da polícia federal. Sim. Então, tudo aquilo é construção retórica. Olha, o relatório da polícia federal é esse aqui. Bom, então, a partir desse relatório, as coisas começam a acontecer. Sim. O que não dá é para a gente ficar nessa disputa retórica. É mais ou menos, é como dois torcedores sentados num bar, discutindo se foi impedido ou não. Não vai ter conclusão. Você, para desempatar isso, você precisa ter alguma coisa documental. Olha, está aqui. A prova pericial e tudo o que aconteceu tem... Olha, para deslocar o pessoal da polícia para alguém, deu a ordem. Isso tudo, e as forças públicas de segurança são muito burocráticas. Desculpa te interromper, mas te interrompendo rapidamente. Esse fato de o Anderson Dias ter viajado, as férias dele começavam, na verdade, na segunda, tudo isso aconteceu no domingo. Isso não conta em nenhuma maneira para você? Olha... É estranho, é estranho, mas não é algo que você vai dizer o seguinte, só isso explica tudo. Depende dos papéis. Vai depender dos papéis. Já entendi. É o que a gente chama de mero indício de prova, não dá para concluir nada. Eu gosto muito de vocês dois. Olha, eu vou fazer uma pausa rapidinha aqui na nossa discussão para ir à Brasília. O presidente Lula e o presidente da Venezuela, você sabe, Nicolás Maduro, almoçam agora no Palácio do Itamaraty. E o Itelcuri acompanha e tem informações ao vivo para a gente. Oi, Itel, boa tarde para você. Oi, Lu, boa tarde para você. Uma excelente tarde para quem nos acompanha. Os dois presidentes chegaram há pouco aqui ao Ministério das Relações Exteriores, ao Palácio do Itamaraty, na região central de Brasília, na esplanada dos ministérios. Participam de um almoço aqui junto com as duas comitivas, tanto do governo brasileiro quanto do governo venezuelano. Nicolás Maduro foi recebido pelo presidente Lula depois de um encontro, de uma reunião bilateral que eles tiveram no Palácio do Planalto, de onde o presidente Lula despacha todos os dias. Depois houve uma fala à imprensa dos dois representantes dos dois países. Um encontro que acontece em meio a críticas de partidos e políticos, de partidos que fazem parte da oposição, que fazem críticas duras ao governo de Nicolás Maduro e chamam o presidente venezuelano de ditador. O presidente Lula recebeu Nicolás Maduro no Palácio do Planalto, diz que é a primeira visita de Nicolás Maduro depois de oito anos. Houve, de fato, um distanciamento muito grande do Brasil com relação à Venezuela, ainda no governo de Michel Temer e mais acentuado durante a gestão de Jair Bolsonaro. Volta-se, então, a uma relação entre a Venezuela e o governo brasileiro nesse encontro que os dois tiveram. Logo na sequência, o presidente Lula defendeu a entrada da Venezuela no grupo dos BRICS para fazer parte desse bloco de países emergentes. Também disse que é o momento de reatar as relações. O presidente Lula disse que fez uma defesa de Nicolás Maduro a líderes europeus de diferentes vieses políticos e também a políticos dos Estados Unidos com relação à atuação dele como líder da Venezuela com relação às críticas que foram feitas a ele de seu regime autocrático. Enfim, o presidente Lula fez uma defesa e deixou claro que fez essa defesa e que fez e que hoje é um momento histórico. Os dois presidentes destacaram isso no discurso dos dois de um momento de retomada das relações entre o Brasil e a Venezuela. O almoço acontece nesse exato momento aqui no Palácio do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, Lu. Muito bem, Teo. Qualquer informação na volta você traz aqui para a gente. A gente vai ter que fazer mais um rápido intervalo aqui na Grande Pergunta. E na volta, a pergunta é, a Comissão Mista de Inquérito pode contribuir com as investigações já em curso da Polícia Federal sobre os atos do dia 8 de janeiro? Pois é, o Roberto Tardelli e a Janaína Pascoal respondem na volta. Estamos de volta com o Grande Debate. Janaína Pascoal e Roberto Tardelli debatem a CPM dos atos do dia 8 de janeiro, que já tem mais de 400 requerimentos. Vou começar com o Tardelli dessa vez. A Comissão pode contribuir com as investigações já em curso da Polícia Federal sobre os atos do dia 8 de janeiro? Ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, Tardelli? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As coisas podem ser contra essas coisas e no final das contas a gente pode chegar num impasse muito grande. A Polícia Federal tem atribuições próprias. Contribuir com a investigação é você tentar estabelecer, chegar nas lacunas que a Polícia Federal não consegue chegar e que a CPI, porque tem poderes de requisição, porque tem poderes maiores que a Polícia Federal tem, muitas coisas que a Polícia Federal vai fazer dependem de ordem judicial. A CPI não. Então, se houver, se houver maturidade, se houver das pessoas a boa vontade de sentar e dizer, olha, nós vamos precisar de vocês aqui, vocês podem contar conosco ali, essas duas pernas podem andar e podem andar com muito mais distância, podem chegar muito mais longe do que chegariam sozinhas. Agora, se cada um quiser buscar os holofotes, se cada um quiser disputar o estrelismo, se cada um quiser trazer para si o protagonismo, eu posso imaginar que essas duas forças se colhidas a tal ponto que essa investigação acaba se esboruando. É muito complicado isso e nós estamos muito mais diante de um choque de egos e vontades e personalismos que hão de ser superados, terão de ser superados, para que isso possa chegar a algum lugar. Nós não podemos fazer dessa CPI um ciclo tão grave que nada se apure, porque o que ocorreu no dia 8 de janeiro é histórico e nunca mais pode ocorrer novamente. E quem foi responsabilizado, quem fez, tem que ser responsabilizado. Agora, é preciso que se apure com correção, é preciso que se apure com profundidade e é preciso que as instituições de Estado, a Polícia Federal, que é uma instituição de Estado, e a CPMI, que é uma instituição do Parlamento, portanto, uma instituição de Estado, comecem aí a andar juntos. Se isso acontecer, será histórico para o Brasil, será maravilhoso. E a minha esperança, eu acordo com a esperança, eu sou um otimista irrecuperável. Somos dois. É que isso ocorra, isso pode ocorrer. Muito bem, Janaína, a comissão pode contribuir com as investigações que já estão em curso da Polícia Federal sobre os atos do dia 8 de janeiro? Entendo que sim, até porque as investigações começam com um olhar mais amplo. Inclusive, os parlamentares estão solicitando ao Supremo Tribunal Federal compartilhamento de provas, que é algo absolutamente listo dentro das regras. Então, acredito que essa junção de várias autoridades com diversos olhares pode colaborar para o encontro da verdade. E eu queria só fazer uma observação com relação à matéria que passou no bloco anterior, que é o encontro do presidente Lula com o presidente Maduro, e dizer o seguinte, que não são apenas os direitistas que criticam a ditadura venezuelana, não. Recentemente, houve um encontro de líderes aqui, de presidentes da América Latina, e o jovem socialista presidente do Chile recomendou que Maduro ficasse de fora do grupo. Talvez por isso o presidente Lula esteja recebendo Maduro antes de receber os demais líderes. O constrangimento não é só para a direita, não. O constrangimento é também para esquerdistas que prezam a democracia. Muita gente acha que é incompatível, mas nós temos que reconhecer que existem líderes esquerdistas que prezam a democracia. E não se pode confundir, observar as regras, os ritos de recepção ao chefe de Estado, com abraçar a versão da pessoa recepcionada, que é o que está acontecendo no dia de hoje. Então, eu queria só fazer esse reparo, entre aspas, respeitoso, que não é só a direita que critica, não. Você está reparando, desculpa, Janaína, é porque, caro telespectador, querido telespectador, é isso que a gente passa aqui, a gente está falando da CPMI, você está reparando quem? Teve uma fala no meio, não sei quem falou, de que a direita está criticando a maneira como o presidente Lula está recebendo o presidente Maduro, os oposicionistas. O constrangimento não é só para a direita, porque existem líderes da esquerda, inclusive líderes que chegaram amanhã de esquerda, que não recomendavam trazer Maduro, não digo para o Brasil, que o Brasil é soberano, mas para os blocos na América Latina, justamente para que essa esquerda jovem não seja acusada de ser pró-ditadura. Então, é uma situação bem mais complexa do que aparenta ser. Muito bem, a gente teve um debate longo aqui sobre a visita de Nicolás Maduro, ou o encontro bilateral de Nicolás Maduro com o Lula, mas o tema que a gente estava falando aqui é a CPMI, ou Janaína, vou voltar a ele, porque o Tardelli disse que muitas coisas que a PF vai fazer dependem de ordem judicial, e a CPMI não precisa disso, ela pode caminhar talvez muito mais rápido, nesse sentido mais ágil? Então, pode se houver racionalidade. Se houver essa briga de egos, eles poderiam fazer um acordo, o que é absolutamente dentro da lei. Uma ala quer investigar o comportamento ativo ou omissivo de determinadas autoridades. A outra ala quer investigar o comportamento ativo ou omissivo de outras autoridades. Tem momentos que tem que sentar e dizer o seguinte, vamos investigar todos, porque é mais fácil de chegar na verdade. Ah, mas vai ser muito longo, vai ser demorado. Ok, mas pelo menos não tem obstrução de lado a lado. Porque, por exemplo, a ala que quer ouvir o G Dias, o general G Dias, se a outra ala que é para o governo, o governo atual, começar a obstruir, o lado de cá, de quem quer trazer Anderson Torres e aliados, também vai obstruir. O que significa, vai haver uma gritaria e ninguém vai apurar nada. Então, me parece mais produtivo, para a busca da verdade, para o país, que esses parlamentares sentem e façam o seguinte acordo. Vamos ouvir todo mundo, entendeu? Independentemente de esquerda ou direita, com rigor. Rigor no sentido, não de falta de educação, rigor técnico. Porque com isso a gente chega a algum lugar. Senão vai ficar, ah, é realmente um picadeiro, um palco, né? E vai se perder a oportunidade preciosa do parlamento ajudar o Supremo, ajudar a polícia, ajudar o Ministério Público a encontrar a verdade. Muito bem. Tardelli tem um minuto e meio para a sua réplica em relação a isso. É que não há, assim, a dificuldade toda de uma investigação. É, primeiro, saber o que se está investigando. Ó, o que é que nós vamos investigar? Nós não vamos investigar as imagens que foram feitas, o que aconteceu ali, não precisa ser investigado. O que vai ser investigado é aquilo que levou até aquela, que levou aquela multidão aos palácios, os três poderes da República naquele dia. Quem financiou, por que que existiu, qual foi o apoio logístico, quem estimulou, quem deu dinheiro, quem deu guarida, quem deveria ter feito e quem não fez, quem sabia e fingiu que não sabia, qual era o objetivo e, finalmente, quem seria aquele grande beneficiário por aquilo tudo. Acho que essas são as perguntas, né? Nós não precisamos ficar presos àquelas imagens horrorosas que devem ser repetidas para que isso nunca mais se repita, mas a investigação tem que ir além disso. Nós temos que ser mais adultos nesse aspecto. E para que sejamos mais adultos nesse aspecto, e se todos nós conviermos que tanto esquerda quanto direita querem o aprimoramento democrático do Brasil, nós temos que convergir. É, nós temos que convergir. Mas você acha que, vocês acham, e agora são segundos mesmo, que tem a possibilidade de todo mundo chamar todo mundo e ficar aquela confusão e a gente ficar muito mais retardado do que as investigações que ainda dependem de uma ordem judicial? Pode ser você, Janaina. Tem figuras centrais. Por exemplo, eu não consigo conceber fazer essa investigação sem ouvir Anderson Torres. E tem gente dizendo que não precisa. Não consigo conceber sem ouvir G. Dias. Então, assim, são dois lados, mas que são centrais. Então, assim, ou eles percebem que vai precisar chamar todo mundo à responsabilidade, ou esse trabalho vai ser perdido e é muito dinheiro também e muita expectativa. Muito bem, Tardelli. A frustração vai ser histórica. É só isso que eu vou dizer. Essa gente que não permitia a investigação desses fatos nunca mais pode pisar no parlamento. Vão entrar para o livro de história? Vão entrar para o livro de história como aqueles que boicotaram a democracia brasileira, boicotaram a história brasileira. Se alguém havia para fazer o serviço sujo, foi quem impediu que essa CPI chegasse ao seu resultado. Cada um desses uns vão ser seguramente lembrados para a posteridade da pior maneira possível. Muito bem, eu agradeço mais uma vez o Roberto Tardelli e Janaína Pascoal. É só o começo da semana, minha gente. Muito bom estar aqui com vocês. E você sabe, depois do grande debate tem quem? Daniela Lima com o CNN 360. Oi, Dani, boa tarde. Quais são os destaques de hoje? Boa tarde, Lula. É só o começo da semana e uma semana decisiva para o futuro do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E, bom, nesse cenário, a visita de Nicolás Maduro e a forma como ela foi transmitida, a forma como Lula o recebeu, não ajuda em absolutamente nada o governo, que vai travar uma batalha hercúlea no Congresso para manter a formulação dos ministérios, tal qual Lula a concebeu quando tomou posse, Luciana. O que está em jogo essa semana é se a Marina Silva vai ter condições de fazer a política ambiental, se a Sônia Guajajara vai ter o ministério equipado e a figura de Maduro, nesse caso, só fez recrudecer o clima com a direita, centro-direita e extrema-direita. Eu trago os detalhes logo mais, Lula, aqui no 360. Bom trabalho, então, Dani, a edição de hoje do Grande Debate fica por aqui. Você fica agora com o CNN Mercado com a Maria Porfiro, depois do 360, com a Daniela Lima. Um ótimo começo de semana para você. CNN, você por dentro de tudo. Tchau.